Pronto? Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão, debater a situação dos moradores das unidades residenciais do programa Lares Gerais, principalmente quanto às providências tomadas pela Companhia de Habitação do Estado Minas Gerais, Coab, para o cumprimento do artigo 58 da Lei 22.606 de 20 de julho de 2017, que autoriza a alienação dos imóveis residenciais, dando preferência às atuais ocupantes e pela Advocacia Geral do Estado em relação às ações de reintegração de posse, em especial ao que se refere à interrupção das referidas providências dos respectivos mandados. O dia e a hora do evento, a presidência faz registrar, já cientifica que as autoridades convidadas já foram nominadas, já estão compondo a mesa e também os convidados. a presidência registra e agradece a presença do senhor Bruno Oliveira Alencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, Bruno. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as considerações iniciais. Deputado João Leite, deputado Elegrilo, vice-presidente da comissão, primeiro quero agradecer a todos que aqui vão aparecer, os nossos convidados, as autoridades, as nossas associações de classe. Presidência, gostaria de fazer aqui primeiro um retrospecto do tema para que o conjunto dos convidados e autoridades pudessem compreender. pelo menos há mais de uma década, deputado João Leite, talvez aí uma década e meia, nós iniciamos um processo para que o governo do Estado pudesse ter aqui residências funcionais e essas residências pudessem acolher os servidores das forças de segurança pública, o agente penitenciário, sócio-educativo, policial civil, policial militar e o bombeiro militar, para, em caso de ameaça em situação de risco, risco social ou ameaça ao integrante dessas forças, o governo disponibilizasse essas moradias funcionais para que esses servidores pudessem serem alocados. De fato, deputado João Leite, com a eleição, na época em 2003, do governador Aécio Neves, na época, nós iniciamos essas tratativas e Vossa Excelência fez parte diretamente dessas tratativas, inclusive junto à Comissão de Segurança Pública, e nós conseguimos que alguns residenciais fossem destinados para essa função. E por qual motivo? Nós conhecemos esse assunto, talvez, melhor que qualquer outro parlamentar aqui nessa casa. Por qual motivo? Primeiro porque eu fui morador de periferia por muito tempo. E sofri isso na pele quando morei aqui, na região Oeste de Belo Horizonte, na favela Cabana do Pai Tomás. Muitas das ações da gente, enquanto comandante de viatura Rotam, eram respondidas com ameaças, porque às vezes você prendia o criminoso na sua mesma área de atuação em que você atuava e que residia, ou de bairros vizinhos. Então, o bairro Cabana, ele faz divisa com o bairro Nova Gameleira, com o bairro Nova Cinta, com o Mar de Gestrudes, com a Vila Oeste, ali com Altos Pinheiros, com a Gameleira, com a Nova Gameleira. Então, você tem toda uma periferia em toda, e muitas vezes o policial ou o servidor da área de segurança, ele atua naquela região e, devido às condições financeiras, devido às condições salariais, acabavam morando próximo onde ele atuava. Durante o governo Aécio, nós conseguimos que essa realidade fosse colocada em prática. Criou-se os residenciais. E os residenciais foram destinados vários apartamentos para as famílias, que ali tiveram um membro, um integrante de sua família, ameaçado. Essas famílias são submetidas a uma sindicância interna, uma sindicância social. Elaborada pela própria instituição de origem, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo bombeiro, pelo sistema prisional, para que realmente configure e fique ali respaldado para que aquele integrante da Força Pública possa ser destinado a ele, àquela casa funcional, àquele apartamento, àquela casa. Bom, deputado Alegreiro, só que não é tão simples. Você faz a alocação. Você tira o policial militar que foi ameaçado lá em Venda Nova e transfere-o aqui para os residenciais das Américas, aqui no bairro Betânia. Quando você faz essa alocação, doutora Rita, nós temos aí todo um deslocamento social. Nós temos um impacto social. Porque, muitas vezes, isso não é dimensionado pelo poder público e, às vezes, pelas próprias autoridades no nível de primeiro escalão, pelo próprio governador, pelos próprios secretários de Estado. Então, aquilo ali causa já um transtorno enorme na vida. Você tem que mudar a escola dos filhos. A esposa, às vezes, estava adaptada também naquela localidade, por causa do deslocamento para o local de trabalho, porque ali ela, ou, às vezes, não pagava ônibus, ou, às vezes, conseguia ter um deslocamento do metrô, ou o ônibus era mais fácil. Com o deslocamento da família, você cria todo um problema social que não existia. Mas isso para quê? Para atender a necessidade de resguardar a integridade física e a vida de toda a família. Então, o próprio ato do deslocamento dessa família, por si só, já causa um transtorno enorme na vida dessas pessoas. Então, talvez seja simples ou simplório trazer isso aqui, às vezes, o salão de beleza que a pessoa aí, que ela fazia a unha, que ela fazia o cabelo, que ela achou mais barato, que ela conseguiu ali um preço melhor pela localização que ela estava. Às vezes, o sacolão que ela comprava, o supermercado, era mais barato, e ela teve que mudar para um outro lado, e que as coisas também não eram, e não se adaptaram, porque ela mudou para um lugar onde foi disponibilizado, que era o possível, não aquilo que era ideal, porque todos nós, como vamos escolher uma casa para morar, seja que você vai comprar ou alugar, você procura fazer com que aquela moradia, ela esteja em sintonia com o seu local de trabalho, com a faculdade, com a escola dos filhos, ou seja, você tenta fazer com que aquela moradia, aquela residência, se encaixe dentro deste perfil da família. E o deslocamento por si só, já traz um sofrimento enorme. Sofrimento com despesa financeira, sofrimento porque demora para acostumar, os filhos sofrem porque mudou de escola, porque já tinham amigos na escola, já tinham hábito, ou seja, há todo um transtorno. É por isso, doutor Bruno, que a gente precisa fazer primeiro esse retrospecto, para que as pessoas possam entender a dimensão do problema e não simplesmente atuar do ponto de vista frio da letra da lei. Porque se a gente atuar do ponto de vista frio da letra da lei, nós vamos encontrar aqui, exatamente onde nós queremos chegar, situações que não poderiam estar acontecendo. Bom, alojar essas famílias. E aí, o decreto estabeleceu os prazos. Mas qual é o prazo para uma ameaça cessar? Será que a gente sabe qual é o prazo para uma ameaça cessar? O subtenente Bahia, vice-presidente da ASPRA, era presidente na gestão passada, sabe exatamente o que eu estou falando. De quantos policiais e bombeiros militares batem a porta da instituição, da associação, pedindo socorro, pedindo um advogado, pedindo, e muitas vezes, pedindo socorro financeiro, que não é função da associação, e nem tem condições para isso, mas no calor do problema, acaba batendo a porta da associação. Feito isso, os policiais e seus familiares foram alocados nesses residenciais. Passado um tempo, venceu-se o prazo, a polícia militar começou a acionar a Advocacia Geral do Estado, e aí, onde nós pedimos a pessoa do doutor Sérgio Pessoa, doutor Marcos Galdino, para que pudesse vir aqui e compreender a dimensão do problema social. Não é a visão fria e tecnicista, e do ponto de vista técnico-jurídico, da posição da AGE, não. Essa nós já conhecemos e conhecemos com as notificações. A polícia militar passou a fazer notificações para a desocupação dos imóveis, porque, segundo ela, o decreto previa um tempo, e esse tempo passou. Felizmente, uma das raríssimas, raríssimas, sargento Bahia, sargento Alexandre, raríssimas coisas que nós conseguimos aprovar no governo passado, porque, no governo não, no desgoverno do PT, porque, quando fala governo, a gente está sendo, está elogiando muito, e eu não vou cometer essa gafa aqui, sempre eu vou procurar me corrigir. Então, raríssimas vezes conseguimos emplacar alguma coisa aqui na gestão do governo. E emplacamos o disposto na lei, e a lei prevê a possibilidade desses servidores que estão ocupando essas residências funcionais adquirirem. E agora nós estamos falando da lei. Então, nós não estamos falando de um arranjo. Nós não estamos falando de uma situação hipotética que o chefe da Polícia Civil ou o governador estaria concedendo. Nós estamos falando de uma lei que está aprovada. E essa lei, que é a Lei nº 22.606, permite, autoriza a alienação dos imóveis residenciais, dando a preferência às atuais ocupantes. Qual a nossa proposta aqui hoje? Deputado Alegreiro. Permitir. Primeiro, fazer um apelo à Polícia Militar que cesse as notificações. Que cesse as notificações. E o segundo apelo, pedir à Advocacia Geral do Estado que aquelas que estão em andamento sejam oficiadas, que a AGE manifeste nos processos, cientifique a autoridade judiciária que existe, existe uma lei e essa lei veio depois de iniciado esses processos judiciais e que essa lei permite e que nós estamos tratando de servidores da segurança pública. Portanto, é algo que o próprio juiz precisa também entender a complexidade do assunto e, obviamente, numa petição, fundamentando essa petição, esclarecendo por que eles foram para lá. As próprias destinações deles são precedidas de uma sindicância social feita pelas instituições, ou seja, eles não foram para lá porque têm os olhos lindos, maravilhosos, não, porque são escolhidos do comando, da chefia, são apadrinhados, não, foram designados porque sofreram ameaças, estavam em situação de risco e foram alocados, acolhidos numa residência funcional. E nós precisamos interromper as ordens de despejo, principalmente cessar essas notificações por parte da Polícia Militar, ontem mesmo eu conversei com o comandante-geral da Polícia Militar, mesmo que num momento mais escorrido, alertando, cessar as ações judiciais por parte da AGE e buscar serenidade. e para isso nós precisamos que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que o Corpo de Bombeiros, que é a Coab, por isso, doutor Bruno, a gente sabe que o senhor assumiu o cargo nesse novo mandato, desse novo governo e já havia um entendimento anterior com as famílias e com a troca de governo isso ficou parado, estacionado. Então já havia um entendimento após a aprovação da lei, porque a lei foi aprovada em julho de 2017. Então, nós estamos fazendo agora, fez agora dois anos de aviso de julho. E nós precisamos que a AGE, na pessoa do doutor Sérgio Pessoa, que se demonstrou pelos primeiros contatos que eu tive, ser uma pessoa extremamente sensível e compreensível com essas questões, que possam agora agilizar esse processo, porque as famílias querem adquirir. As famílias têm o desejo de adquirir, têm a preferência, só que agora nós precisamos destravar essa burocracia. E nós precisamos que as autoridades que representam essas instituições entendam esse momento. Na visita que nós recebemos dos familiares, nós tínhamos um policial civil, não sei se tem mais, mas deva ter mais. É a senhora que é a esposa? e daqui a pouco nós abriremos a palavra para vocês. Então, é isso que nós precisamos com essa audiência pública. É uma audiência pública, doutor, propositiva. É uma audiência pública para que as autoridades possam entender que os familiares estão aqui, as esposas, com os filhos. Inclusive, nós temos ali até uma aluna do colégio Tiradentes, ali, dois alunos, um aluno e uma aluna, que são filhos de policiais militares e que estão nessa situação. O que nós pedimos é o esforço, é a energia, o esforço conjunto dessas instituições para acelerar. E aí, doutor Bruno, o senhor tem um papel importantíssimo, a advocacia geral tem um papel importantíssimo, a Secretaria de Segurança Pública tem um papel importantíssimo, porque o lado geral está também afeto à secretaria, e os representantes aqui das instituições têm um papel importantíssimo em desburocratizar, cessar as notificações por parte do comando da Polícia Militar, que a AGE entenda esse momento, que é um momento, é um momento novo, não existia a lei, e, até porque, a própria orientação desse deputado, doutor Max, era de não atender nenhuma notificação da Polícia Militar para desocupar. Eu continuo falando que as famílias não devem acatar a notificação do comando da Polícia Militar. Por quê? Porque não se muda, não se abandona a sua casa e vai, vai para onde? Vai para onde? Então, essa notificação a gente tem alertado para não atender. com relação à determinação judicial, é essa a nossa visão da AGE, que a AGE seja dirigente e se manifeste nos autos para que isso venha a cessar e não aconteça. E aí, Sargento Bahia, Sargento Alexandre, a importância dos senhores representantes de entidades aqui nessa audiência, não só para acompanhar o resultado da audiência, mas também para pedir o jurídico das associações que não deixe provocar a AGE, que não deixe provocar as instituições que estão envolvidas no processo, para que dê serenidade e para que realmente essas casas funcionais sejam, de fato, disponibilizadas num processo de aquisição por parte dos atuais ocupantes. São essas minhas considerações iniciais. Indago ao vice-presidente da comissão, o delegado e deputado Elegrilo, se deseja fazer alguma consideração. Senhor presidente. companheiros, policiais militares, civis, familiares dos policiais, Ronilson, companheiro lá, trabalhamos juntos em Uberaba um período, minha colega Rita de Cássia Januzzi, também minha colega, trabalhamos juntos em Araxá. É um prazer muito grande recebê-los aqui, doutor Bruno, novo comandante da Coab. Aqui nós estamos falando de comandante, já estou nomeando, ele o comandante da Coab. Eu vejo, além das colocações que o presidente colocou aqui, eu tenho mais algumas. Olha, naturalmente, o Estado tem que fazer novas casas. Primeiro porque, alienando estas, as ameaças não vão parar. Policiais, agentes sócios do sistema prisional, policiais civis, militares, bombeiros, com algumas exceções, mas também pode acontecer, continuarão sendo ameaçados. Então, aí o Estado teria que estar sempre vendendo essas casas. Eu acho que o Estado tem, é que, conforme foi colocado pelo presidente, o Estado modifica a situação do seu servidor. Tirou ele do seu habitat e levou ele para uma outra localidade. nessa outra localidade, ele adquiriu tudo diferente. Demorou. Vossa Excelência disse aqui, presidente, a respeito de tudo que, às vezes, a esposa, a família, conseguia mais barato lá. Mas tem muitas vezes também que a esposa exercia uma atividade que, ela saindo ali, ela deixa de ganhar aquilo, vai ter que fazer uma nova atividade no seu novo habitat. e ela começa. Ali vêm os filhos, adquirem amizade e você vai ter que modificar isso tudo. Olha, eu entendo que, até antes de fazer o comércio, já que o parágrafo, parágrafo por meio do artigo 58 da lei 22.606 de 2017, permite e exige que a preferência seja dada ao morador atual. Eu acho que, até antes desse comércio, o governo do Estado deveria, através da companhia habitacional, fazer novas residências, porque novos policiais serão ameaçados. Aí, o Estado não vai mais dar essa cobertura que deu até agora. Agora, o policial também, ele vai entender o que é bom para ele, se é melhor ele continuar na localidade ou não. Mas, quem tem que definir é o policial, é a família do policial. Eu acho que a Coab tem que agilizar nesse contexto, principalmente, de construção de novos lares das gerais, porque novos policiais, novas famílias correrão risco de vida e nós não podemos permitir que isso aconteça. não é uma cidade do interior que isso não dá para fazer. Você, numa cidade como a minha Uberaba, Araxá, você não adianta mudar o policial, porque o policial vai continuar morando perto do bandido. Mas, numa cidade como Belo Horizonte, numa capital como Belo Horizonte, eu acho que o Estado tem que promover a proteção e segurança dos seus servidores e dos seus familiares. então eu acho que nós temos que trabalhar esse contexto de aquisição ou construção de novas casas para ir comercializando mesmo. Mudou para lá, se estabilizou, comercializa, até porque o recurso vem para fazer novas casas. Então, esse é o que eu gostaria de deixar. Eu acho que, primeiro, nós temos que dar o que a pessoa tem mais de importante que é a vida. E se nós tirarmos, colocar eles, os policiais, sistema prisional, que hoje talvez seja os que mais recebam ameaça e mais risco correm, nós temos que dar uma proteção a estas pessoas. O bem melhor e o bem maior que todos nós temos chama-se a vida. E essa vida, quando ela está em risco, o Estado tem que dar a proteção devida. É isso, Sr. Presidente. Gostaria de devolver a palavra. A presidência passa a palavra aos deputados João Leite para as suas considerações iniciais. A presidência, antes de passar a palavra, deputado João Leite, regista e agradece também a presença da senhora Sandra Aparecida dos Santos, Werneck Maciel, primeiro tenente PM, que é adjunto da sessão de promoção social do 10 da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós agradecemos a presença da senhora, deputado João Leite. Muito obrigado, queria saudar as famílias, os esposos, os policiais, os bombeiros que vieram aqui, trazem muita alegria para essa comissão, muito prazer para a comissão com a presença de vocês e numa pauta tão importante, numa luta tão importante que vocês devem empreender, especialmente a mulher que é a dona da casa, tem que tomar conta da casa. Como filho de policial, eu sei bem o que vocês estão lutando. a gente nasceu, eu nasci numa vila, Vila Oeste, e meu pai pegava um bonde lá na Nova Suíça e andava da Nova Suíça até a Vila Oeste, onde a gente morava. E era interessante porque a gente sofria muito, cinco filhos e muitas vezes ele ficava, ele não voltava, só voltava no outro dia. E era um tempo que não havia iluminação pública nas ruas. Então, ele vinha naquela escuridão e o primeiro sinal que a gente ouvia é que ele gostava de chegar assobiando músicas de parada militar. E, de longe, a gente já ouvia o barulho dele, os cachorros começavam a latir de alegria. E era um tempo que Belo Horizonte era menos violenta, não tinha tanto risco. Mas, depois, presidia na Comissão de Segurança e, viajando, eu tenho uma filha que mora no Canadá e eu fico impressionado porque, no Canadá, é obrigação do Estado o policial morar perto do trabalho dele. O policial é proibido no Canadá de deslocar de uma distância maior do que tantos quilômetros que eu não me lembro mais do trabalho dele. Ele não pode ser exposto nessa trajetória. Nós votamos aqui na Assembleia diversos projetos que consideram aí, assim, muito... Trazem uma polêmica muito grande. O policial tem que... A gente, penitenciado, tem que estar armado ou não? Não é? E essas coisas são coisas tão tranquilas no primeiro mundo. A área de saúde e a área de segurança moram perto do trabalho por causa do deslocamento. é lei, é Constituição do Canadá e de diversos países. Agora, imaginem a jornada de um bombeiro, de um policial militar, ele se desloca, de um policial civil. Outro dia, um amigo meu foi suposto vítima de sequestro. Eu andei com a polícia civil a noite inteira atrás do sequestrado. não tinha tempo para os policiais. Eles passaram a noite trabalhando atrás daquela ocorrência. Não me esqueço, nós chegamos em Nova Lima e os policiais militares se juntaram a nós e tinham que entrar numa mata e eles falaram, não, vamos deixar os veículos aqui e vamos buscar as motos para a gente poder entrar nesse lugar aqui que só é de moto. A gente vê assim o compromisso dos policiais. Agora, nós colocamos esses policiais nas ruas, enfrentam os criminosos e a família, os filhos vão ficar no lugar sem segurança. É obrigação do Estado. É obrigação do Estado dar segurança para aquele que está dando e aquela que está dando segurança para nós. portanto, doutor Bruno, se vira nos 30, não é? Eu não aguento mais ler uma carta para a família do policial devolver uma casa. O que é que nós temos que fazer, doutor Bruno, para garantir a casa para essas pessoas? Nem é tão perto do trabalho do policial. A gente tinha que conseguir mais perto, a gente tinha que morar perto de onde ele trabalha. O deslocamento do policial um longo deslocamento é uma verdadeira tortura para o policial, para o bombeiro. Insegurança para ele, insegurança para a família dele. Então, é uma questão de Estado, não é questão de governo, essa é uma questão de Estado. Deputado Sargento Rodrigues, sua liderança, sua inteligência, seu preparo, com quase 50 leis aprovadas, vamos... 50 aí? Sim. 55 leis aprovadas, todas elas em direção à segurança pública, agora nós temos que produzir uma legislação que tem que fazer área da saúde, área da segurança, tem que morar perto do trabalho e proteger a família daqueles que nos protegem. Daqueles que entraram no barro lá em Brumadinho, lá atolaram até o pescoço no barro lá, ficaram longe da família. Onde é que a família do bombeiro estava? A gente não sabe. Então, é uma questão de Estado. Tem que ser resolvida, doutor Eli. Essa comissão tem que começar um trabalho aqui. Temos que ter um plano estratégico de moradia da família do policial do bombeiro em Minas Gerais. Plano estratégico. Pode bruxar, Rodrigues, não tem medo de trabalhar? Pode bruxar e vamos produzir um plano estratégico para dar a essa família do policial e o policial tranquilidade. De preferência, perto do trabalho dele. Não adianta morar lá onde o Judas perdeu a bota, é que não adianta. Está inseguro ele no trajeto dele e está inseguro a família dele. Então, essa é a proposta que eu deixo para dar mais serviço para a Vossa Excelência e aqui as minhas homenagens às mães, às crianças que vieram, não é mesmo? para alegrar a Comissão de Segurança Pública numa pauta tão fundamental e tão importante. Tenho o meu apoio. Eu vou acompanhar a liderança do sargento Rodrigues aqui e do delegado Eli Grilo, do coronel e do procurador. O procurador vai ajudar a gente, a advocacia geral vai ajudar a gente. Essa advocacia geral do Estado de Minas Gerais funciona e vai ajudar a gente a produzir um plano de Estado para que a gente proteja a família e proteja os nossos policiais que nos protegem. Obrigado, Rodrigues. Agradecemos ao deputado João Leite e registramos a presença dos moradores, das esposas e os parentes dos policiais. Dorcas Ferreira de Moraes, morador do Residencial das Américas, Barre Betânia, Vinícius de Souza Quadros, síndico do Residencial das Américas, Barre Betânia, Vanderson Rodrigues de Figueiredo, morador do Residencial das Américas, Betânia, Rodrigo Sérgio Soares da Silveira, morador do Residencial Le Parque de France, bairro Santa Mônica, Fernanda Louvera, moradora do programa Lares Gerais, Leirian Majeski, moradora do programa Lares Gerais, Sheila Magna Balbino, moradora do programa Lares Gerais, Rejane Barbosa Coutinho, moradora do programa Lares Gerais, e, mais uma vez, a tenente Sandra Werneck Marcial. A presidência começa, vamos começar aqui a ouvir. É... Deputado, você não vai passar a mão, porque o Cláudio vai passar a mão. Não, não, não. Não, não. Não, agora não. Não, por causa da fase. Por causa da fase. Não, por causa da fase, volta da fase. Hã? Deputado João Leite, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais, seja realizada a audiência para debater a ação de educação para o trânsito, promovida pelo Departamento de Edificações de Estradas e Rodais de Minas Gerais DERMG, que completa 30 anos, considerando o impacto na política de segurança pública do Estado. E para proceder à entrega do voto, congratulações à Roseli Fantoni pela coordenação das ações de prevenção do trânsito no DERMG. Em votação, requerimento. Srs. deputados, com a aprova, permaneça como cinco anos. Aprovado. A presidência passa a palavra inicialmente ao doutor Max Galdino Pavlovski, procurador do Estado de Minas Gerais, representando doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado de Minas Gerais. Doutor, o senhor tem a palavra e as soluções dos problemas também. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão. E, em nome do doutor Sérgio, em meu nome mesmo, eu posso dizer que a AGE sempre se preocupou com essa questão. E, desde a gestão passada, já tem tentado articular junto com essa casa a solução dos problemas, tanto que nós recebemos, lá na minha coordenação, ordem de pedido, de peticionar nos autos a suspensão do processo por mais de duas ou três vezes o que foi realmente feito nessas ocasiões. O que nos aperta no momento é que, após tanta suspensão, o judiciário tem nos intimado a dar prosseguimento ao processo. E, como, até o presente momento, ainda não estamos em condições de celebrar esses acordos de alienação dos imóveis, nós estamos meio encurralados também diante dessa atual fase do processo judicial. Eu vejo como possível propor ao Executivo estudar eventualmente a alteração do decreto que está vigente, porque o decreto que está vigente hoje não permite a prorrogação dos termos de permissão. Ele previu o prazo de três anos e improrrogável. Desse modo, nós não temos como parar indefinidamente os processos judiciais. Em algum momento, eles têm que encerrar. Um processo judicial sempre tem início, meio e fim. E, caso não seja possível para os gestores seja prorrogar o contrato, seja concluir a questão da alienação, nós ficamos mesmo nessa dificuldade que o senhor bem sabe que os processos judiciais um dia têm que ter fim. E o doutor Sérgio, como o senhor mesmo registrou, tem, sim, preocupação com essa questão e está aberto à discussão, claro, sem desrespeitar a orientação e a gestão, seja da SESP, seja da Coab, no que diz respeito a essas matérias, porque envolve também custos, envolve desenvolvimento de projetos, envolve política de governo, para os quais esse atual governo foi legitimamente eleito para dar andamento. a nossa colocação é nesse sentido e a GE está sempre aberta para discussão, mas sempre ressaltando que nós temos a função institucional de conduzir os processos que um dia tem que ter fim. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Eu estou sendo auxiliar aqui pela doutora Laura, minha assessora de processo, ela já ativa. nós tivemos um acionamento por parte da GE no dia 8, dia 9 de agosto de 2018, processo suspenso ou sobrestado por decisão judicial. Então, nós temos alguns processos que estão nessa situação. Por ação da própria GE, o senhor acabou trazendo uma contribuição que seria uma alteração mais rápida para o par do governador de alteração do decreto até que os contratos sejam devidamente. Uma vez alterado o decreto, a situação deles tem outra situação perante a lei. E o que a GE pode também dirigenciar imediatamente junto ao Poder Judiciário nesse sentido para que não haja nenhum outro tipo de decisão judicial em desfavor dos moradores. Então, nós já vamos solicitar o governador do Estado através de requerimento da comissão que venha fazer uma alteração no prazo da ocupação considerando a aprovação da lei, o disposto na lei, na lei 22.606, no seu artigo 58, que permitiu ali à nação que com base nessa nova lei o decreto pode sim ser alterado até para regulamentar essa lei e dar a eles uma condição de prazo o que facilitará e facilitará os trabalhos da Coab, da AGE e também da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil. Bom, mas o que nós queremos, doutor Marques, é que a AGE ela assuma, ela traga para si essa situação. nós estamos aqui com a emenda em andamento, a emenda onde a AGE já vai assumir a defesa dos policiais, civis, dos bombeiros, a emenda de minha autoria, ela foi acordada com, inclusive, com o doutor Sérgio Pessoa, então isso já é mais uma missão, porque é uma situação típica da ação policial, a ameaça foi em detrimento, ou pela ação ou em razão da atividade, então ela já enquadra perfeitamente naquilo que nós estamos aqui já aprovado em primeiro turno e que certamente aprovaremos imediatamente com o que trata da reestruturação da carreira da AGE, onde está ali inserida a emenda de nossa iniciativa, que vai ser um facilitador maior ainda para que a AGE tenha mais legitimidade ainda para poder promover esse tipo de ação, mas nós estaremos atentos aqui para buscar o entendimento da questão do decreto. A presidência passa a palavra ao tenente coronel Ronilson Edelvandes Salles Caldeira, subdiretor de Educação Escolar e Extensão Social. O senhor tem a palavra. senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, agradeço pela presença, cumprimento aqui também o senhor coronel Ricardo de Souza da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, o senhor tenente coronel Eduardo do Corpo de Bombeiro, o senhor deputado João Leite, presente aqui na mesa, cumprimento também o deputado Eli Grilo, com quem tive a oportunidade de trabalhar lá na cidade de Uberaba, ainda nos idos de 1994, e as demais autoridades presentes aqui, os familiares, os policiais militares, vejo alguns aqui com quem eu já trabalhei, o Sérvio, nós trabalhamos juntos lá no primeiro batalhão em 1997, 98, trabalhei com Santana, não é Santana? Trabalhamos comandando o quinto batalhão lá, então, eu conheço um pouco da realidade, e nesse momento a gente teve contato com esses militares, com esse programa, antes de, hoje atuo lá na diretoria de educação escolar e assistência social como subdiretor, e antes disso eu tive a oportunidade de trabalhar, ser chefe do centro de administração de pessoal, ser comandante do Colégio Tiradentes, então, vejo aqui também alguns alunos do Colégio Tiradentes, vejo até ex-alunos aqui que hoje já são alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, aluna Michele, e diante disso eu entendo essa situação, a polícia militar entende a situação, foi muito bem falado aqui pelo deputado João Leite, eu acho que isso mais do que uma política de governo, é uma política de Estado, e que demanda o policial militar diante das suas atividades que ele enfrenta, e ele acaba muitas vezes sendo ameaçado, sendo coagido a mudar de localidade, então, foi uma medida acertada, já no ano de 2004, quando o governo do Estado de Minas Gerais elaborou esse projeto, montou uma comissão, fez uma resolução e designou como ela iria funcionar. e aí foram acontecendo as suas mudanças, acertos, e a última alteração no decreto foi em 2012, eu acho que foi importante que a fala do Dr. Marques, que em 2012, alguns permissionários já estavam com o prazo estipulado, aquele prazo previsto no decreto anteriormente, e a partir de 2012, com a edição do decreto 46190, ele deu mais um ano de extensão, então, aquelas pessoas que estavam naquele período, eles tiveram mais um ano. E hoje, uma das maneiras de estender seria essa alteração no decreto, que seria uma mudança mais célere. Gostaria de lembrar que a polícia militar, aqui a gente tem algumas atribuições previstas no decreto, e as duas principais que eu acho importante citar aqui, a primeira é o seguinte, receber aquela demanda dos militares, fazer o processo administrativo e apresentar para a comissão, que é composto por órgãos de diversos entes do Estado. Então, isso a gente procura fazer na maior celeridade. Depois que eu estou lá na diretoria, a gente já recebeu dois pedidos e a gente diligenciou, assim que o pedido chegou, fizemos a solução, despachamos com o comandante, a diretoria, o comandante-geral encaminhou para a comissão e a comissão aprovou os dois pedidos que lá chegaram. Então, esse é um dos papéis principais da instituição, ela reconhece a importância do projeto, acha importante. Só que a gente tem a outra atribuição também, que é assim que receber a notificação, quer que seja de outro ente, de alguma demanda, notificar o policial militar. Então, na verdade, a gente, quando faz isso, a gente está cumprindo uma determinação prevista no decreto. E nós somos estados a fazer isso daí. em momento algum, a gente fica feliz de chegar lá, inclusive, em alguns momentos até de tristeza. A gente chega lá, reconhece, conhece aquele policial militar, ombreamos algumas vezes com eles na nossa atividade operacional, mas aí, a gente, por dever de ofício, dever legal, previsto aqui na norma, a gente acaba tendo que cumprir. Então, isso é o que eu falo para os senhores. Nós estamos aqui para ombrear com o restante da comissão, junto com a secretaria, os demais entes, Corpo de Bombeiro, junto com a própria Comissão de Segurança Pública, COAB, para que possamos solucionar da maneira mais breve, da melhor maneira possível para atender todos. Então, a Polícia Militar, a Diretoria de Educação Escolar está para contribuir a todo momento lá e colocamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Tenente Coronel Ronilson. Conversando aqui com o deputado João Leite, nós vamos aprovar o requerimento solicitando o comandante-geral da Polícia Militar que cesse as notificações. É importante que ele cesse as notificações para que a família tenha um paz. Você se imagina na condição de esposa, sargento Bahia, o marido sai para trabalhar e já está ameaçado. De repente, você recebe uma notificação de despejo, é como o mundo estiver desabando sobre a sua cabeça. A própria Polícia Militar te notifica, falando, olha, estou notificando para você ser despejado. É como se faltasse o chão, não é? E agora, vou para onde? Faço o quê da minha vida? Minha família está ameaçada e eu recebi notificação para sair do imóvel. Deputado João Leite, imagine uma mãe com as crianças pequenas em casa sem saber o que fazer numa circunstância dessa. Então, essas questões precisam ser melhor conduzidas. por isso, deputado João Leite, se necessário, nós vamos até o comandante-geral. Mas o requerimento está sendo elaborado para que o comandante-geral, por isso que é importante essa audiência pública, para que haja um encontro dessas autoridades, para que tenha agilidade no processo, para que a gente não fique fazendo as famílias sofrerem sem que haja uma solução. a presidência passa a palavra ao coronel Ricardo Souza Neto, assessor-chefe da assessoria de acompanhamento administrativo, representando neste ato o somário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. O senhor tem a palavra, comandante. Muito obrigado. Senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes dessa comissão e todos os presentes. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que eu sou militar do Exército, já na reserva. Ao longo da minha carreira nativa, eu tive que me mudar por força da necessidade do serviço cerca de 25 vezes. E eu sei bem as dificuldades que recaem principalmente sobre a família, especificamente sobre os filhos dos militares ou dos servidores que são forçados a se mudar por força de uma necessidade, seja ela legal ou necessidade de segurança, como é o caso do programa Lares Gerais. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que a visão da Secretaria de Estado de Segurança, cujo secretário-general Mário Araújo aqui estou representando, no sentido de que nós não vemos nenhum óbice para que, uma vez havendo respaldo legal, que esses imóveis sejam, tenham o seu direito de compra exercido, seja pelo morador, seja por quem quer que esteja habilitado a essa compra. Administrativamente falando, esses cerca de 137 imóveis representam uma despesa muito grande para o Estado, uma vez que 107 deles se encontram vagos. Nós temos 30 ocupados e, em sua maioria, são ocupados de forma irregular. Dos 30 ocupados, nós temos 27 ocupados de forma irregular após o prazo previsto no decreto. como já foi aqui mencionado, nós, lá na Secretaria, exercemos a coordenação da comissão que gere o programa em cima das determinações e previsões, seja do decreto ou seja da lei. Então, às vezes, temos que tomar decisões difíceis buscando exatamente o cumprimento da lei. Então, a nossa mensagem é justamente que aquelas adequações ao decreto ou à lei que forem julgadas necessárias, que sejam feitas, a Secretaria vai acatar, vai cumprir como sempre tem feito. não enxergamos nenhum obstáculo para que isso seja feito desde que sejam feitas as devidas adequações legais. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos ao Coronel Ricardo Souza Neto. A presidência passa a palavra ao Tenente Coronel BM Eduardo Cota Ramos, subdiretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar, que neste ato representa o Coronel Edgar Estevam da Silva, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, os deputados Sargento Rodrigues, o deputado João Leite e o deputado delegado Eli Grilo, que esteve aqui conosco mais cedo. Cumprimento a todos os presentes na tribuna que estão nos ouvindo. O programa foi muito importante na época que veio e continua sendo para atender aqueles militares e aqueles servidores da segurança pública que se encontram ameaçados. É importante, primeiro, retirar o servidor do local da ameaça. E isso é primordial que aconteça com o mais curto prazo possível, porque a gente não sabe quando é que algum evento nefasto vai ocorrer. Então, quanto antes a gente puder tirar esse servidor daquele local, daquele foco da ameaça, melhor. se tiver tirado de um dia para o outro, tanto melhor. Para tanto, a gente tem que ter as unidades disponíveis. Essa foi a proposta. por outro lado, a gente está convivendo com as mudanças nos decretos e essas mudanças implicam no administrador público tomar determinadas providências que estão ali previstas. A gente é obrigado a fazer isso. A gente entende que cada servidor merece uma condição digna de viver, de morar, de sua segurança, de sua locomoção. E eu não entendo particularmente que a venda dos imóveis seja um fator positivo nesse objetivo nosso de dar segurança ao servidor. E a gente está amarrado na legislação vigente. Então, a gente procura uma solução, debate na comissão e atende o mais prontamente possível. estamos dispostos a tomar as providências necessárias para que esse programa Lares Gerais seja melhorado, que seja dado continuidade a ele. Se a gente passar todos os imóveis para a Coab e esses imóveis forem vendidos, a gente entende que a dificuldade de aquisição desses novos imóveis será muito grande. A gente entende que os moradores atuais podem ter opção de compra. É claro que a escolha deles, mas que esse recurso seria interessante revertir ao programa através do Coab, através do Estado, eu não sei através de que forma qual mecanismo seria utilizado. Mas nosso objetivo como instituição é manter o programa. Então, para manter o programa eu tenho que manter as unidades disponíveis para outros servidores que estiverem ameaçados possam ter acesso também a essas unidades. Obrigado. A presidência agradece a presença do tenente coronel Eduardo. Só discorda da não possibilidade da venda, porque todo o nosso esforço aqui... Perdão, eu não sou contrário à venda de forma nenhuma, só que a legislação hoje... Normalização permite. Você estava falando de não ter disponibilidade de imóveis no futuro, correu? Eu tenho 77 imóveis vazios há 10 anos no meu condomínio. No meu tem 18. Daqui a pouco eu vou passar a palavra. daqui a pouco eu vou passar a palavra para vocês, vocês vão poder fazer uso da palavra e colocar inclusive o ponto de vista das famílias que estão lá no outro lado. O nosso esforço aqui nessa audiência é no sentido de agilizar, agilizar o máximo possível para que esses imóveis cheguem às mãos dos servidores da segurança pública sejam com prioridade. Foi por isso que nós aprovamos a lei. Então nós temos hoje uma lei. O decreto ele não fala, ele fala a questão do prazo de ocupação, mas a lei que é posterior, bem posterior ao decreto permite a alienação. É bom deixar isso, está lá no artigo 58. A presidência passa a palavra à doutora Rita de Cássia Januzzi, delegada de polícia, coordenadora da superintendência de planejamento de gestão e finanças, que neste ato representa o doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil. Doutora Rita, a senhora tem a palavra. Obrigada. Excelentíssimo senhor, presidente, sargento Rodrigues, deputado João Leite, demais integrantes da mesa, os familiares aqui presentes e autoridades. Bom dia. A Polícia Civil, ela comunga com o que foi falado por todos os senhores da mesa. Realmente, eu acho que é o papel dos representantes estarem solidários a essa situação de vulnerabilidade em que o policial se encontra. Vulnerabilidade tanto social quanto profissional. A Polícia Civil, quando começou o projeto Lares Gerais, nós tivemos 28 apartamentos disponibilizados e, no decorrer do tempo, 26 já foram liberados pelos policiais e, hoje, a gente só tem dois policiais ocupando esses dois imóveis. A GE, ela tem a condição postulatória pela Polícia Civil e já existe uma ação, infelizmente, ajuizada de despejo contra esses policiais. Em 2016, salvo engano, o nosso RH chegou a notificá-los, está certo? Mas, posteriormente, não houve mais notificação por parte da Polícia Civil. e a gente aguarda agora o andamento da ação. Por parte da Polícia Civil, são essas as considerações. Obrigada. Agradecemos à doutora Rita de Cássia. A senhora tem os nomes dos policiais? A senhora sabe quem são? Sim. Não, a senhora passa, porque depois a gente vai formular um requerimento aqui, é o doutor Wagner também, agora que tem uma atenção especial e é um pedido que nós vamos formalizar aqui na comissão, doutora Rita, e que a senhora já leve imediatamente para ele, para que ele também se empenhe junto com a assessoria jurídica dele, para dar esse apoio aos policiais civis, aqueles que desejam adquirir o imóvel conforme a lei já o permite. É isso que nós solicitamos da senhora aqui nessa audiência pública. Ok? Ok, tá. Obrigada. A presidência passa a palavra ao sargento Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, sargento Bahia. Bom dia a todos, em especial o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, nosso deputado e companheiro João Leite, nossos comandantes que aqui se encontram. Rodrigues, nós que sabemos como é que foi o início desse programa lá em Gerais, ele foi objeto de uma demanda que nós colocamos lá em 2004, quando houve a primeira paralisação, aliás, a segunda paralisação na polícia, e a gente, naquele momento, demandou essa proposta, de se criar um programa voltado para a proteção dos nossos policiais. e, em 2004, na época, ainda o nosso deputado federal, aliás, era deputado Sainte Rodrigues, que conduziu esse projeto junto à secretaria, na época, não me lembro qual era a secretaria que estava voltada a esse programa, mas o objetivo era justamente contemplar os policiais que estavam, naquele momento, em situação vulnerável. E o programa foi, o objeto dele, foi bom, para os nossos policiais, tanto o policial militar, policial civil, agente penitenciário, eu não sei se, naquele momento, foi contemplado algum agente penitenciário, mas o objeto em si era justamente acolher aqueles policiais que estavam sendo ameaçados. E foi criado o programa, o programa desenvolveu, mas, hoje, a gente já vê que o programa não tem a mesma plenitude que foi o objeto do Lá-Gerais. Nós já viemos aqui algumas vezes outras para a gente debater esse assunto. E nós temos informação, Rodrigues, através aqui dos nossos companheiros, que essa proposta de que realmente a alienação seria o caso viável, inclusive, a própria Coab, alguns anos atrás, fez, inclusive, as avaliações dos imóveis, e já está tudo, de certa forma, levantado, os valores. e o Estado hoje, que a todo momento fala que está com dificuldade financeira, não seria uma oportunidade do próprio Estado fazer uma economia nesse momento de dificuldade. Então, assim, eu acho que o programa é um programa bom, que a gente não pode descartar, mas esses militares, esses policiais civis que estão hoje com a situação difícil, era oportunidade do Estado fazer um caixa, inclusive, através dessas alienações, incrementar um pouco o caixa do Estado. A gente acompanhou isso há muito tempo, deputado João Leite, e eu acho que a gente tem essa oportunidade de que, através da própria Advocacia-Geral do Estado, a Coab, que se encontra aqui presente, eu acho que era um caminho viável para uma solução definitiva para aqueles que se encontram nessa situação hoje. E nós temos aqui os nossos companheiros bejeanos aqui, que estão atualmente nessa circunstância, e eles têm o todo o empenho de querer adquirir esses imóveis. Então, assim, nós estamos aqui, mais uma vez, contribuindo com esse debate, mas deixando claro que a gente acompanha isso de perto, e eu acho que a solução é essa. Através aí da própria Advocacia-Geral do Estado e a Coab, e a sua interferência junto ao governo, o deputado João Leite, o nosso companheiro aí, fazer essa gestão para que, se alterar o decreto, oportunizar esses militares e esses policiais civis que queiram, no caso aí, adquirir esses imóveis, sejam contemplados com essa possibilidade. É as nossas palavras e agradeço a oportunidade. Agradecemos ao sargento Bahia, presidente da Aspa, passamos a palavra ao doutor Bruno Oliveira Lencar, que é o homem da caneta, deputado João Leite. É o homem da caneta aí que vai ajudar. Bruno Oliveira Lencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, doutor Bruno. Confesso que recebemos uma caneta sem tinta, viu, deputado? Coisa foi feia. Bom, inicialmente, agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar com vocês a realidade que a gente vive hoje, no que tange a problemática em discussão nessa audiência. E cumprimentando, deputado, cumprimentar toda a casa, toda a Assembleia Legislativa, que tem feito um trabalho altivo em defesa do cidadão mineiro. Cumprimento também na pessoa do Coronel Neto, todos os servidores da segurança pública que aqui estão. Apesar de não fazer parte, sou servidor efetivo do Estado, tenho sensibilidade para as questões pontuadas aqui, apesar de não vivê-las na pele. E confesso que não é pela falta de sensibilidade que as questões não se avançam. O deputado Sargento Rodrigues colocou que a troca de governo, que as questões a partir da troca de governo ou, me perdoe se entendi equivocadamente, mas ficaram paradas ali na Coab. Sendo que, no mesmo momento, o deputado pontua que a lei está desde 2017. Nós encontramos ali uma situação realmente caótica. A companhia, para trazer alguns dados grosseiros, custou R$ 160 milhões no último governo, nos últimos quatro anos, e produziu 45 casas. construiu 45 casas e custou R$ 160 milhões aos cofres públicos. Eu me pergunto se o modelo mais adequado é esse. Esse governo foi eleito com a intenção de dar dinamismo ao governo. Você disse R$ 160 milhões na contrapartida de quanto? R$ 45? 5 casas construídas em quatro anos ao custo de R$ 160 milhões. Então, é um dado alarmante, por óbvio, não foi o custo de construção das casas. É bom ressaltar que esse é o custo Coab, para se administrar 50 mil contratos do passado, se tem aí um custo operacional da casa nessa monta. Então, é algo desafiador. Nós recebemos com R$ 110 milhões em dívida, sendo R$ 20 milhões em dívidas com fornecedores. Problemas gravíssimos que nós estamos enfrentando de forma muito responsável, mas com todas as dificuldades. E eu te confesso que, quando o deputado João Leite fala para se virar nos 30, eu achei ótimo, porque a gente está tendo que se virar nos 10, nos 15. Então, 30 já é quase o dobro do que a gente está tendo de tempo hoje para resolver os problemas. Entrando em alguns méritos, que eu particularmente entendo e acredito que a gente tem tido uma postura republicana, que foi colocada que é uma questão de Estado e não de governo, tenho a compreensão plena disso. É por isso que a gente não se furta de mesmo com a caneta com pouquíssima tinta, não estamos medindo esforço para resolver. O Coronel Neto e eu enfrentamos também alguns instrumentos que nos foram legados com imperfeições, com dificuldades, então essa colocação também do Sargento Rodrigues de que precisa destravar essa burocracia, estamos imbuídos disso e um caso concreto é esse, onde o Coronel Neto e eu reunimos toda a nossa equipe, pela primeira vez, relato dos técnicos que lá estavam, pela primeira vez, se buscou um entendimento de forma coletiva como é o que está sendo feito aqui, para que todos entendam as várias perspectivas e a gente possa, de forma conjunta, caminhar em direção à solução do problema. Então, a alteração do decreto que foi colocado, que coloca três anos como prazo limite, que o doutor Marques Galdino pontuou, eu particularmente acho já uma solução intermediária sobre a administração do Estado, que é possível ser feita, e, por óbvio, com o requerimento do nobre deputado, que tem um respeito muito grande por esse governo, sabemos da trajetória e da legitimidade do senhor frente à classe da segurança pública, tenho certeza que será acolhido pelo governador e esse encaminhamento, esse requerimento sendo encaminhado, nos informe também para que, no limite das nossas possibilidades, engrossemos o discurso para viabilizar. Porém, essa alteração do decreto ela dá uma solução intermediária, que, conjuntamente à proposição de um requerimento de que se suspenda por parte do comando-geral da polícia, foi colocado de forma muito objetiva, que existem as determinações legais, que, se a gente também não cumprir, a gente está trazendo para o nosso CPF problemas do Estado. e há um limite, há um limite. Mas isso não nos isenta da necessidade e obrigatoriedade de buscar soluções para que isso possa ser interrompido de forma estrutural, para que a gente não se limite por essa questão. O decreto e a legislação citada pelo nobre deputado Sargento Rodrigues, que autoriza a alienação, tem um pequeno ajuste a ser feito, ela autoriza, no âmbito de uma lei, ela remete a uma outra legislação que é referente ao encerramento da Fundação Tiradentes, que estaria no bojo desses imóveis que seriam 6 do 137. Mas isso, deputado, não é um limitador, porque, no caso da Coab, ela tem essa prerrogativa de dar prioridade aos imóveis do patrimônio dela para aqueles ocupantes que ali estão. Então, de certa forma, a gente está acobertado, como o senhor pontuou, por legislações que nos permitiriam o que eu entendo que é a solução definitiva do caso. Definitiva, diante do problema que está posto em relação a esses imóveis. E é claro que a política pública que está sendo discutida ali é mais complexa e aí compete aos órgãos e foge, de certa forma, da Coab, da alçada da Coab. Bom, então, dentro dos limites do que é colocado para alienação dos imóveis, o que a gente hoje tem como dificuldade, restrição para fazê-lo é porque esses imóveis não compõem o patrimônio do Estado, não compõem o patrimônio da companhia. Então, nós temos um problema, deputado, que é de cunho, em última instância, legal. E aí precisamos muito do apoio de vocês, porque o encaminhamento para a integralização de capital desse imóvel junto ao patrimônio da Coab, que é uma sociedade de economia mista, ele se dá mediante projeto de lei. Então, para que esses imóveis passem a compor o patrimônio da companhia e, a partir daí, possam ser alienados a favor desses que ali estão, é preciso, então, que esse projeto de lei tenha uma agilidade interna aqui nessa Casa. Por óbvio, é um projeto de iniciativa do governo, por tratar-se de alienação de patrimônio a favor de uma companhia onde ele é o acionista majoritário. Então, para evitar vício de iniciativa, a gente teria que, de fato, sair com esse projeto de dentro do governo. E isso já está em encaminhamento. A gente teve diálogo com a Secretaria de Fazenda, que é quem administrava o patrimônio do Estado até então, e o secretário Gustavo Barbosa viu com muita naturalidade que esse patrimônio, então, seja destinado à Coab para que ela possa proceder com as comercializações. É bom ressaltar os números que foram trazidos pelo Coronel Neto, de que, dos 137 imóveis que compunham esse programa, apenas 30 estão ocupados. Então, de fato, isso gera outros problemas que também devem ser observados, como é o caso. Está aqui o Vinícius, que é síndico do Jardim das Amérias, o residencial do Jardim das Amérias, tem sofrido imensamente, não só pela não ocupação, mais a incapacidade do Estado de fazer frente a uma responsabilidade que é dele, que é de arcar com os condomínios daquelas unidades habitacionais. É desse problema que eu e o Coronel Neto estávamos nos desdobrando, confessamos também que, apesar de avançarmos, ainda não conseguimos resolver na sua plenitude, e muito em decorrência dessa burocracia obtusa, equivocada, errada, que nos foi legado. Então, dentro dessa dinâmica de comercialização, nós teríamos um campo amostral de 30 pessoas, e esse processo de alienação teria que, de fato, se dar no âmbito da Coab, porque a Secretaria de Segurança Pública não tem uma estrutura para emissão de boletos e cobrança, que é algo que a companhia já tem. Então, nós entendemos que a absorção desse patrimônio, desses imóveis no patrimônio da Coab é extremamente factível e desejável, inclusive, para que a gente encerre esse convênio que foi construído entre SESP e Coab, que é um convênio dificílimo de ser operacionalizado e gera transtornos, como foi citado anteriormente na minha fala, aos síndicos e aos moradores que não têm nada a ver com essa incapacidade do Estado de fazer frente aos seus desafios. Então, dentro dessa fala, a gente se coloca à disposição para operacionalizar essa alienação, pedimos, por fim, que haja um apoio dessa Assembleia Legislativa quando esse projeto de lei aqui chegar. Para trazer um pouquinho de questões temporais, um cronograma que a gente tem se organizado, o nosso convênio com a Segurança Pública encerra agora em setembro, 12 de setembro, daqui a praticamente um mês. Não há interesse da Coab em renovar na forma como está. exemplos dessas problemáticas. Não se pode pagar as custas operacionais bancárias com recurso do convênio. A Coab está tendo que arcar com o patrimônio dela, lembrando que lá é uma companhia, eu tenho acionistas, há uma sociedade de economia mística, eu não posso simplesmente retirar recursos da companhia a favor de um projeto que ela não tem retabilidade futura. Então, nós precisamos encerrar com esse convênio e a forma melhor, a melhor forma de se encerrar com esse convênio é, de fato, com a transferência desse patrimônio. E aí tem uma outra questão, deputado, que nós também, dentro desse se vira nos 30, da pouca tinta de caneta que a gente recebeu ali, estamos tendo que inovar, utilizar subterfúgio da administração pública para equalizar a questão. Nós estamos já modelando aos moldes do que temos feito com outros imóveis da companhia, nós estamos modelando para que, assim que esses imóveis sejam transferidos para o patrimônio da Coab, que nós façamos esse processo no Sejusque, doutor Marques Aldino, que nos permitiria uma audiência previamente à questão judicial. Nós anteciparíamos isso, faríamos essas tratativas diretamente com esses, que hoje estão nos imóveis, esses beneficiários. Nós poderíamos, antes de onerar a justiça, ter uma solução prévia no âmbito desse espaço dentro do Tribunal de Justiça, que é para isso, é para, previamente, a ação judicial, nós encontrarmos encaminhamentos para alienação desses imóveis de uma forma pacífica e colateralmente desejável. Então, deputado, em resumo, o PL transfere para a Coab esses imóveis, nós poderíamos fazer de forma mais ágil o pagamento dos condomínios e fazer também a alienação desses imóveis utilizando esse instrumento de audiências pré-processuais com os futuros mutuários da Coab, a quem teremos muito prazer de receber na carteira da Companhia de Habitação. Obrigado. Doutor Bruno, só para ficar bem claro, a sugestão que o senhor falou com relação ao PL, seria exatamente o quê? Até porque a nossa consultoria também está atenta aqui para a gente ver o que a gente consegue fazer aqui por parte do Legislativo. Quando o Estado, como acionista majoritário da companhia, vai fazer qualquer aporte financeiro, ele tem que fazer por meio de integralização de capital. Então, hoje, o capital social da companhia está integralizado em R$ 55 milhões, mas ele poderia ir, o acionista majoritário poderia ir até R$ 250 milhões. Então, nós ainda temos saldo para a integralização de capital sem precisar alterar o capital social. Então, em resumo, é um projeto de lei de integralização de capital. Então, aumentaria a participação do acionista majoritário e o Estado... Integralizando os imóveis ao patrimônio da Coab. Isso, em resumo. Aí, o senhor teria condições de tomar essas providências. Exato. Antes disso, desculpa interrompê-lo, mas antes disso, é inviável juridicamente, não tem como a gente fazer alienação e negociação e venda, comercialização de um patrimônio que não é da Coab. Mas é muito importante o senhor ver aqui em uma audiência pública, esclarecer, porque as famílias estão aqui, as partes interessadas estão aqui. Eu gostaria de merecer a atenção do senhor numa... Talvez um rascunho do que é o que o senhor deseja, através de um e-mail lá da Coab para o e-mail do nosso gabinete, nos termos que o senhor colocou. E aí o senhor senta com o jurídico do senhor e fala talvez um artigo, dois artigos, fazendo isso e isso. O que seria esse rascunho do projeto? Para que a gente possa fazer a interlocução aqui junto com o líder de governo, imediatamente, pedindo a situação, pedir o chefe da Polícia Civil, comandando o bombeiro, comandando o PM, o secretário de Segurança Pública, para também fazer gestão ao governador para que esse envio de projeto seja agilizado. Ou, às vezes, até uma emenda. E algum projeto que já esteja tramitando facilitaria muito, porque aí eu me encarregaria de fazer esse projeto andar aí no presidente, e ir no presidente das demais comissões e agilizar o trâmite desse projeto. Então, este, e aí dividir com os membros da comissão essa missão. Mas a gente, por estar aqui próximo ao presidente, por despachar diretamente com o presidente, a gente pediria a ele que agilizasse o máximo o projeto de lei para buscar uma solução em definitivo. Por enquanto, o que eu peço à GE é que busque cessar qualquer tipo de notificação e, obviamente, nós vamos fazer um apelo comandando o bombeiro da PM e da Polícia Civil, cheia da Polícia Civil, que não faça nenhum tipo de notificação, porque nós estamos em vias de entendimento. Mas eu gostaria de merecer essa atenção do senhor. Claro, deputado. Só uma pequena consideração que poderia ajudar muito da parte de vocês. Salvo o melhor juízo, como eu disse, reforço, tem que ser de iniciativa do governo. Eu entendi. E aí, o que eu sugeriria é talvez um requerimento dessa comissão ao secretário de Fazenda para que proceda o envio do PL. Minha sugestão talvez seja... Eu só quero o esboço. Perfeito. Para que na hora que eu for pedir eles já saibam o que é e não tenha erro. E não haja ruído na comunicação e no meio do trâmite administrativo a coisa não ganhe outros contornos e cai na mão de quem não participou da audiência, de quem não está no processo e aí morra numa gaveta da administração pública e infelizmente a administração é muito lenta nesse sentido. A administração é terrível, a administração pública. Nós precisamos muito aperfeiçoar a administração pública. Quando o senhor encaminha o esboço, eu transformo esse esboço no requerimento oficial e já assoram os chefes de polícia e o secretário de segurança para que eles enviem os esforços e façam gestão junto ao governador do Estado para que isso seja agilizado. Passo a palavra ao sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Escobon. Bom dia a todos. Nesse momento quero agradecer o convite pelo presidente sargento Rodrigues participarmos desse debate. Cumprimento a todos os demais que estão presentes. Bom, gente, eu estou aqui ouvindo, analisando todos os fatos, as condições, prós e contras. eu vejo muitas soluções, mas vejo assim também pouca boa vontade. Não vou culpar esse governo agora, porque ele está chegando, talvez ele resolva essa situação, porque a gente não vê assim muita dificuldade, precisa de boa vontade. Mas o governo anterior, infelizmente, ele deixou muitos traumas. Gostaria também de dizer a todos os presentes aqui, principalmente os familiares que estão prejudicados nessa situação, que não se sintam culpados por isso, não, viu, senhores? Porque vocês são as verdadeiras vítimas da sociedade. Por que eu digo isso? Porque quando você se alista para ser um operador da segurança pública, seja lá qual for a corporação, você passa a ter um sentido diferente na sua vida. A sua questão social vai ser totalmente modificada. imagine você que mora em um subúrbio e eu duvido que tenha alguém aqui que possa me apontar um subúrbio em Belo Horizonte que não tem um traficante, que não tem um meliante. Então, quando você vai morar em uma situação dessa, em que você é um policial, seja militar ou civil, você passa a ser ameaçado constantemente. É difícil. Alguns anos atrás, eu moro no Novo Riacho, ali em Contagem, é um subúrbio. Nós tivemos um policial ameaçado lá, tivemos que juntar os policiais locais que ali moram e colocar os bandidos para correr, porque a gente já não tinha mais recursos. Então, a ameaça contra os policiais, isso é eminente, isso vai acontecer a vida toda. O Estado tem que ter uma política que resolve essa questão. Os filhos da gente estudam lá no colégio Tiradentes, não é porque nós temos mordomia, não, é porque os nossos filhos não devem estudar em escolas públicas comum, porque, infelizmente, os nossos filhos são ameaçados lá. E, quando o Estado, quando o policial chega nessa situação, o Estado tem, sim, que tomar providências, e providências que resolvam o problema e não uma questão paliativa. Quantos anos que está essa demanda? Gente, eu olho para o rosto de vocês e vejo o trauma de vocês de conviver com isso, sem ter uma solução. A casa da gente, onde a gente mora, passa a fazer parte, inclusive, de nós, da nossa vida, do nosso corpo, parece que existe uma ligação. Então, eu eu entendo que vocês são as verdadeiras vítimas da sociedade, porque ser policial no Brasil e, principalmente, nas capitais, é muito difícil, é uma missão muito difícil. E o Estado, como alguém citou aqui um exemplo do Canadá, em outros países também, os policiais são tratados de forma muito diferente, porque a sociedade tem a consciência do que aquele operador da segurança pública representa para ele. Você viver, eu, como eu falei, eu moro num subúrbio, eu tenho três filhos, eu não deixo a minha filha ir no portão sozinha. Eu não vou, eu no caminho, passeio com a minha família no bairro, porque eu sei o risco que eu tenho e não é diferente com nenhum policial, todos, agentes penitenciários, policiais civis, bombeiros, policiais militares. Eu já tive o desprazer de ter que ir lá no Parque São João, em contagem, com a turma de polícia, fazer a mudança de um policial, porque eles estavam ameaçando a vida dele. Ser polícia no Brasil é uma missão quase que impossível. Só não é impossível porque existe a vocação, existe o amor pela farda, pelo trabalho, pelo desafio. Então, eu deixo a minha sugestão aqui, o governo está chegando agora, o novo está aí, é uma coisa simples de resolver, ninguém está pedindo nada de graça aqui, pelo que eu estou vendo, a única coisa que está pedindo é para que tenham o direito de comprar aquele imóvel que ele está morando hoje. E qual é o problema para o governo? Nós temos mais de 100 imóveis vazios. Nós estamos falando de 30 unidades, gente, isso já era para ter sido resolvido há muito tempo, fica gastando tempo, fica gastando dinheiro, porque isso aqui custa para o Estado para resolver uma coisa que uma sessão do Estado ia lá e resolveria. Você quer comprar? Estamos aqui, vai lá e paga, acabou. Se precisar, porque, como bem diz o sargento Bahia para mim aqui, esse projeto não pode parar também, não, porque as ameaças continuam. Mas, se o Estado precisar, vai lá e compra mais 10, 15, 20, quantas unidades for necessário, que não é o caso atual, porque nós temos imóveis vazios. Então, eu entendo, boa vontade, é sentar, assinar, estamos aqui, passa para a Coab, a Coab vai lá e resolve, o representante secretário leva isso para o governo, o governo senta, senta a caneta nesse decreto e muda, porque lei, ela foi feita para modificar, se necessário. Decreto também, é só dar uma canetada. E aí resolve tudo isso, todo mundo vai viver em paz, vai viver feliz, sem esse trauma que eu vejo no rosto de vocês aqui. Eu vejo todo mundo aqui sofrido, porque você não tem o seu chão, e a cada momento que você vai dormir, pensando se no outro dia vai ter um oficial de justiça na porta da sua casa, pedindo para você ir embora, é difícil. Então, eu agradeço a oportunidade, viu, deputado, sempre que necessário estaremos aqui à disposição, o sargento Alexandre, e eu vou me aprofundar mais nesse assunto, porque eu quero também ser parte da solução desse problema. Agradeço. Agradecemos ao sargento Alexandre, a presidência, passa a palavra agora aos convidados. Vamos tentar aqui agora, já que todas as autoridades já falaram, para a gente dar oportunidade a todos, que todos façam o uso no máximo por até três minutos, para deixar aqui o seu recado. talvez não chegue a isso. Dorcas Ferreira de Moraes, pode, próximo microfone, aí pode se manifestar, fique à vontade. Eu queria agradecer ao deputado sargento Rodrigues por ter recebido a gente lá, e falar para vocês o seguinte, para quem está fora, é muito fácil olhar e falar assim, ah, mas o marido dele é sargento, por que ele não aluga uma casa? Ou por que ele não volta de onde ele veio? Sabe por que a gente não aluga? Porque ele teve dois irmãos assassinados, a filha de um deles está ali, a mãe e o pai dela foram assassinados, eu crio ela, entendeu? E os empréstimos que ele fez foi para enterrar os irmãos, com a mãe doente, entendeu? Ele arca com toda a despesa de medicamento, de tudo dela, e como que a gente vai alugar alguma coisa? Eu pergunto para vocês, como que nós vamos alugar algum lugar? Entendeu? Com um monte de empréstimo que tem na folha dele. E também tem aquele caso, volto para onde você veio, mas nós não temos mais casa, os traficantes quebrou toda a casa que a gente tinha. E, como eu, várias famílias que estão lá ainda estão na mesma situação. Perdeu o parente assassinado por estar protegendo a vida de outras pessoas também, porque nós, esposas, não temos a obrigação de entender isso. Por quê? Por que a nossa vida tem que mudar assim? Porque ele está defendendo a vida de outras pessoas, entendeu? Então, a gente quer que vocês olhem o lado da gente também, porque a gente não é cachorro. O que vocês estão fazendo com a gente é muito triste. A gente ter oficial de justiça na porta da gente é muito, muito constrangedor. Entendeu? Eu não precisava passar por tudo que a gente está passando. é muito difícil. Entendeu? E tem aquele lado também. Já vi dois suicídios de policiais que não aguentaram a apreensão lá no nosso condomínio. Está aqui o nosso síndico, ele pode confirmar para vocês. Eles não aguentaram dois suicídios. Entendeu? De pressão, de pressão do comando em cima deles, a pressão do Estado mandando oficial de justiça em cima deles. Eles não aguentaram. E quem voltou também foi assassinado. Que teve um lá no nosso prédio também. Voltou para a moradia dele. Passou nem um mês os bandidos mataram ele. Entendeu? Então, eu quero que vocês vejam a situação da gente. A gente não está pedindo apartamento de graça que não. A gente quer comprar. Comprar. Faz o melhor que for para vocês, mas a gente quer comprar. a gente quer segurança. Eu quero segurança para minha família, para meus filhos, porque eu não pedi para isso. Eu não sou militar. Entendeu? Eu não pedi para isso. Eu culpo meu marido até hoje por isso. A vida que eu estou vivendo. Entendeu? Culpo ele. Culpo ele porque ele está defendendo a vida de outras pessoas e minha família está toda aí, toda jogada. Entendeu? De um canto para outro, de um canto para outro. está lá, ela sem pai, sem mãe, por causa dele. Entendeu? Eu quero é só o meu direito de viver. De viver. Porque eu já não estou aguentando mais. Então, eu agradeço a todos. Por causa que a vida que a gente leva é muito difícil. É muito humilhante. Muita humilhação. Eu não estou aguentando mais. Todo mundo sabe. Eu já estou arrastando isso aqui. Já dei muito tempo na frente do pessoal aqui, das famílias que estão precisando. Tem muito tempo que eu venho arrastando aqui. Não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Para mim, está muito difícil. Oficial, todo dia, me aporta, gente. Vocês não sabem o que é enterrar. Enterrar parente seu por causa do seu esposo que é militar. Vocês não sabem o que é isso. Porque ninguém aqui deve ter passado na pele. Igual ele falou que é um programa e tem que continuar. não tem que continuar, não. Esse programa não tem que continuar. Esse programa não existe. Esse programa é sujo. É o pior programa que eu já participei na minha vida. É sujo. Olha aqui. Jogaram o pessoal fora. Tudo no lixo lá. Olha aqui. Tudo estragando lá. Apartamento todos estragando. São 77 estragando. Tudo com morfo, tudo quebrado. Agora, você acha que tem que continuar um programa desse? Eu te pergunto. Você perdeu família? Eu estou sofrendo. Entendeu? As famílias que estão sofrendo. É isso que eu quero que vocês entendam. É um programa sujo. É o pior programa que eu já participei na minha vida. É esse programa. Programa que não existe, não funciona, não dá certo. Não adianta continuar com o programa que não dá certo. Entendeu? É trocar seis por meia dúzia. Vocês vão pôr lá, tirar, vão pôr, tirar, não vai dar certo. Sem contar que vocês não estão um pano. Está tudo vazio e estragando. Sem contar isso. O programa não dá certo. É um programa horrível. O pior é que eu já participei. Eu agradeço a todos a sua atenção e é isso que eu tenho que falar. Obrigado, Borcas Ferreira de Moraes. A presidência passa a palavra a Fernanda Louvera. Fernanda, tem a palavra. Bom dia. A gente fica comovido com o que está acontecendo. Fora que vocês têm que olhar para a gente de outra forma. Olhem para a gente. Está vendo? Somos mulheres de militares. Vocês não têm olhado para a gente da forma que vocês precisam olhar. Sabe? Tem 12 anos que estou morando nessa moradia funcional. 12 anos que o meu marido foi... Como é que fala? Não dá nem para falar. É uma vergonha o que a gente está vivendo. É uma vergonha a gente ter que sair dos nossos lares, da nossa casa, para ficar sentado aqui ouvindo um monte de balelas. Sabe? Tem dinheiro? Só no meu prédio foram mais de 10 pessoas, mais de 10 militares que já compraram a sua casa, que já foram embora. e para onde foi esse dinheiro? O dinheiro das pessoas que estão pagando a casa que eles moravam, que eles estão morando. Para onde foi esse dinheiro? Já que o apartamento não pode ser vendido, e vocês disseram para a gente que a gente poderia pegar um empréstimo que seria com juros menor para comprar em outro lugar, já que o apartamento não pode ser vendido, por que o empréstimo não sai? Por que a gente tem que ficar vivendo essa humilhação todos os dias? Não é a esposa de vocês que está sentado aqui com vocês olhando para a gente, nos criticando. Ah, vocês estão ocupando aquele lugar. Nós não estamos ocupando lugar nenhum. Nós não invadimos aqueles lugares. Eu não invadi aquele apartamento. Eu simplesmente fui colocada lá para morar. Mas vocês estão olhando para a gente como se a gente fosse lixo. Eu não sou um lixo. A minha família não é um lixo. O meu esposo ele não vai morrer por causa da dessa conversinha fiada de vocês. Desculpe a palavra, mas é isso mesmo. Porque vocês estão aqui, estão falando, 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 mas resolveu o nosso problema? Até agora não resolveu nada. Há 12 anos eu estou esperando. Há 5 anos já foram vendidas as casas e a gente está lá esperando. Aí chega o oficial de justiça, porque antes era colocado assinado pelo coronel. Agora não é mais assinado pelo coronel. agora são oficiais de justiça na nossa porta. E a gente vai fazer o quê? A gente vai lutar contra eles? Porque o meu esposo ele foi trocado de batalhão por esse motivo. E vocês fizeram alguma coisa? Pelo contrário, estão fazendo chacota com a minha família. Vocês estão fazendo chacota com a gente. Eu acho um absurdo. Olha para a gente. Olha o tanto de filho que veio parar aqui hoje. Vocês estão fazendo o quê? Não. Não pode ser vendido. Ah, tem que ser deslocado de lugar. deslocar mais o quê? Eu já fui, já saí da minha casa. Eu já saí do meu lar. Eu já construí um outro lar. A minha família já construiu um outro lar. E vocês estão olhando para a gente como se a gente fosse um lixo. Eu não sou um lixo. A minha família não é um lixo. E eu quero que o meu problema seja resolvido. Eu não sei como vocês vão resolver, mas eu acho que vocês, se vocês foram colocados neste lugar, se vocês são autoridades, são a maior autoridade que têm, vocês podem resolver o nosso problema, sim. Não sei como, mas vocês têm que dar um jeito nisso. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Com a palavra, Leiria Majeski. Bom dia a todos. E, de forma não diferente, no primeiro momento que a gente foi acolhido e transportado de residência, pelo mesmo motivo de segurança, eu me senti um pouco amparada e cuidada. Posteriormente, continuei procurando ajuda. E, simplesmente, era sobre outra direção, mas foi fechado-se as portas. Ninguém nos procurou, ninguém nos auxiliou como devia. E, assim, a gente perdido em meio às turbulências que vieram dos ocorridos, dos acontecimentos, os transtornos todos que são gerados, o medo continente da situação. E, para piorar a situação, com as pressões, a saúde vai embora. Saúde emocional, psíquica, tudo, começa tudo a atrapalhar. E, infelizmente, as coisas vão se abalando e as coisas vão passando e a gente não vê a solução dessa situação. Como foi falado aqui, a gente não quer nada de graça. A gente tem hombridade, compromisso para responder sobre essas questões de pagar, de cumprir com o nosso dever, ainda que falhos, salários, porque o salário, embora é falado aí que é o melhor, não é assim. Cada um tem suas despesas, cada um tem suas demandas, igual foi falado, gastos com as questões de saúde, com morte, com várias outras coisas. para mim, não é diferente essa situação humilhante de estar passando por tudo isso, sendo que já teve várias reuniões, já teve várias pontuações sobre essas situações e fica esse jogo de vamos tentar resolver assim, vamos tentar resolver assim, vamos tentar... E nunca traz essa solução. E, no meio disso tudo, a gente tem que se desdobrar para dar conta das coisas. Só, gente, que são coisas muito graves. a gente também passou por quase essa situação de suicídio. E, assim, graças a Deus, Deus tem protegido, porque a mão dele sempre é conosco. E eu venho pedir vocês de novo, providencie a solução dessa situação para a gente, porque, nas condições que a gente está, se a gente tivesse outras condições, a gente procuraria outra situação, mas é direito nosso também estar assim, é direito nosso, não estar assim, é direito nosso de poder comprar. Então, eu solicito vocês a possibilidade mesmo que vocês olhem essa situação para nós, olhem para nós de forma digna, de forma humana, de forma sensível, dentro do real, e agilize isso para a gente. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigado, Lerian. A presidência passa a palavra a Sheila Magna Balbino. Boa tarde, gente. Estamos falando de tudo, elas falaram, eu repito, não vou repetir a mesma coisa, mas nós temos outros problemas também, além desses, porque, quando a gente saiu da nossa residência, por exemplo, eu tinha, eu morava perto de familiares, tinha quem olhava meus filhos, eu tinha uma profissão, eu podia trabalhar, e a nossa renda era melhor. Quando nós nos mudamos, eu fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém para olhar meus filhos, e tivemos que optar para eu parar de trabalhar para cuidar deles, porque, pela lei, até uma certa idade, não podem ficar sozinhos, pela integridade deles mesmos. Então, a nossa rotina mudou tudo, nós tivemos que adaptar a uma rotina nova com tudo isso. E outra coisa, nós, toda vez, todo mundo fala do salário do policial, só que, quando nós vamos tentar fazer um financiamento, eles olham o salário bruto, aí eles querem uma entrada que não temos condições, por quê? Nós temos despesa, nós temos empréstimos que fizemos, porque o governo, atualmente, em crise, dividiu o salário do nosso marido em três vezes por mês. Eu, por exemplo, tenho seis filhos, a minha despesa é alta, e nós tentamos sair várias vezes, sim, porque ninguém está aguentando mais a humilhação. É muito humilhante você estar morando em um local que o tempo todo batem na sua porta. Por exemplo, reunião de condomínio, eu pago meu condomínio em dia, pago o IPTU, mas eu não posso participar, porque eles falam comigo que eu estou de favor lá, que o imóvel é do Estado, ou seja, eu não posso optar por nada. Eles tratam a gente como lixo. Sabe? Parece que você... Eles tratam a gente como... Ah, são folgados, moram de graça, e não é por aí. Nós fomos para lá porque nós estamos correndo ameaças. Os nossos maridos todo dia estão defendendo alguém na rua. E nós não temos defesa nenhuma, porque quem está ficando sem defesa somos nós. Os meus filhos não estudam no colégio da polícia, porque só tem um colégio lá na Avenida Amazonas. O que eu gastaria de escolar para lá ficaria muito caro. Então, não tenho suporte. Os militares ainda têm mais, agora a polícia civil não tem tanto suporte como militar. Então, é muito fácil quem está de fora olhar simplesmente o contra-cheque do meu marido e falar não, mas ele ganha, mas ninguém sabe o que acontece dentro de casa, ninguém sabe os nossos problemas de saúde, ninguém sabe se são lá para ser sustentado total. Somos oito bocas para uma pessoa, porque eu não posso sair de casa para trabalhar, porque uma pessoa me cobra dois salários menos para olhar duas crianças pequenas. Como eu vou pagar? Então, a gente não está pedindo nada de graça, não, a gente está querendo pagar, sim. Nós só queremos pagar para continuar na nossa casa e ter o respeito, nós temos esse direito de ser respeitados, como qualquer outro de vocês. Obrigada. Agradecemos a Sheila Magna, passamos a palavra a Regiane Barbosa Coutinho. Microfone aí, doutor Bruno. Bom dia. Só fazendo uma correção, eu não sou familiar, eu sou assistente social da Polícia Civil, e a palavra quanto da Polícia Civil já foi falada pela doutora Rita. Ok. Obrigada. Vinícius de Souza, quadro síndico do Residencial das Américas. O senhor tem a palavra. Pessoal, queria agradecer todo mundo a presença, a presença de todos os moradores também. Traz o microfone para próximo de você. Queria agradecer a presença de todos os moradores também, principalmente agradecer ao auxílio do Bruno, que ele tem auxiliado muito a gente, conversado muito com a gente no condomínio. Ele pegou, como a gente falou, sem tinta, e vem até nos ajudando. Um pouco ineficiente, mas vem nos ajudando. Eu tenho hoje uma situação no condomínio, isso no condomínio que fica no Betânia. 208 imóveis no nosso condomínio, sendo que 93 imóveis é do Estado, sendo que o Estado só tem 16 com permissionário, onde eles hoje nos ajudam pagando o seu condomínio em dia, então acaba nos ajudando e participando da comunidade que é um condomínio. Só que a realidade é o quê? Eu tenho 77 imóveis vazios no nosso condomínio e o atraso do Estado da taxa de condomínio desde abril. São quase 100 mil reais para um condomínio desse tamanho que nos atrapalha com segurança, que o quê? Vocês tiraram o seu funcionário público de uma situação de risco para levar para um condomínio que eu tenho o quê? Funcionário com três meses de férias vencidas na portaria. Por quê? Por causa de atraso de pagamento, porque eu não tenho condições de pagar esse funcionário para levar para o meu condomínio e eu não conseguir dar segurança para ele dentro do nosso condomínio. Então, o transtorno que isso causa em volta de toda a comunidade, porque eu sou proprietário do meu apartamento, eu fui lá como um cidadão comum e comprei o meu imóvel. Só que, infelizmente, eu tinha situações, eu assumi como síndico há seis meses, eu tinha situações de um bloco, de três blocos, na verdade, inteiros, sem água, sem luz, para poder ter os permissionários morando lá por causa de atraso de pagamento da taxa de condomínio do Estado. Eu tenho situações no nosso condomínio que, igual a senhora falou, dos outros proprietários, tratar o morador com desprezo, por quê? Porque ele acha que ele não está pagando a taxa de condomínio dele, sendo que não, é o Estado que está em atraso com a gente. E, quando eu vou conversar com o Estado, fica um jogo de empurra entre a SEDES e a Coab, sem me dar uma informação exata da situação. O Bruno melhorou demais isso para mim. Hoje, eu tenho uma conversa com ele diferente. Ele está conseguindo e parece que está correndo atrás para a gente. Está no danos no suporte quanto a isso, onde a gente conseguiu colocar recentemente uma corcentina no muro para dar proteção para os moradores. Por quê? Porque não tinha condições disso. Eu tenho situações de apartamento todo degradando, em puro mofo, em puro esgoto aberto dentro do condomínio. Por quê? Por causa das taxas de condomínio que não estão sendo pagas. E isso atrapalha toda a comunidade. Por quê? Eu tenho lá ainda, são 208 imóveis em volta que são proprietários e atrapalhando a vida desses moradores, desvalorizando o bem dele. Perdão, discordando totalmente da informação que o que a gente precisa reciclar e comprar novos imóveis, se caso esse for vendido. Qual a realidade disso se tem 77 se degradando lá? São cerca de 15 milhões de reais parados dentro de um condomínio e ainda a Coab tendo que gastar 19 mil e 500 reais para pagar taxa de condomínio por mês. Me falaram que o Estado está falindo e o dinheiro escorrendo por água abaixo dessa forma. Desculpa, gente, mas eu, como proprietário do meu apartamento, me solidarizo junto com os moradores. Por quê? Porque a gente vê a situação degradante que simplesmente o Estado deixa acontecer dentro do nosso condomínio. Eu assumi lá tem seis meses e até hoje eu não recebi uma visita do proprietário. O proprietário que tem 93 apartamentos dentro do meu condomínio não foi lá pelo menos para poder visualizar o que está acontecendo. É triste. É triste. Obrigado. Desculpa. Obrigado. O senhor Vinícius de Souza Quadros. O presidente passa a palavra ao senhor Anderson Rodrigues de Figueiredo. Pode aqui. Aqui. Alexandre. Pode fazer luz aí. Boa tarde a todos. Estou aqui. Sou policial militar, cabo da PM. Eu me... Estou um pouco emocionado porque eu faço parte dessa guerra. Eu estou na moradia profissional há seis anos lá no condomínio das Américas. Já fiquei sem água no bloco. já teve despejo contra mim, inclusive aí a GE que assinou a gente na justiça. Então, está uma situação psicológica muito difícil para mim. Tenho uma família, eu tenho mais dois filhos. Tem um colega aqui que está com a situação de até arrombamento de porta e, se for preciso, força policial. a minha esposa fica me perguntando, questionando para onde a gente vai. Eu saí do aglomerado. Eu agradeço a Deus de estar na gloriosa polícia militar, seu comandante, representar a sociedade, proteger a vida da sociedade. Mas, ultimamente, a minha situação está meio complicada. E a gente vem tentando solucionar. Eu faço contato com o pessoal da GE, da Coab, do Dr. Bruno assumiu agora. a gente estava questionando, conversando no condomínio. Gente, eles abandonaram a gente. O deputado também está entrando aí. Tem muitos anos que o senhor agradece a frente que o senhor está tomando conhecimento da nossa situação lá. Então, é complicado. É complicado porque eu estou saindo para trabalhar com a cabeça em outro lugar. Minha família está lá. A qualquer momento, está chegando o oficial de despejo para a minha situação. Inclusive, tem os autos lá na GE falando que eu estou ocupando o lugar de outro militar que estaria na mesma situação. O condomínio das Américas hoje está abandonado. Tem 77 apartamentos lá jogados. Jogados. O Promorar, o Promorar, devido ao nosso decreto de resolução do DÉES, nós somos encaminhados ao Promorar. O Promorar foi extinto, entre aspas, tem um decreto que fala que ele tem validade até 2020, mas o governo não manda dinheiro para esse fundo habitacional de militares que estão nessa situação para poder comprar o seu imóvel. Eu tenho acompanhado a situação aqui juntamente com o governo passado da Coab. A gente fez várias reuniões, foram feitas avaliações dos imóveis. A GE pediu um prazo para suspender o processo que renovaram todos agora a situação de despejo para todos nós. Então, o Estado da Santa Crítica, hoje, nós tivemos aqui o prazer de estar junto com os senhores representantes aqui do contexto do governo expressar aqui, não para comover nesse momento os senhores, não, é a situação real que nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos vivendo. E a gente quer uma solução, eu quero comprar meu apartamento. Eu já vim de uma situação financeira, crítica, eu tenho quase quatro anos que eu não tenho aumento do meu contra-cheque, eu tenho minha dívida, eu tenho minha família, o curso de vida hoje não é fácil para ninguém. Já localizei no imóvel lá, meu filho estuda próximo, minha filha estuda próximo, então, assim, é meio difícil falar assim, sai, você já teve tempo para você sair de lá, as coisas já não funcionam assim. Então, peço apenas aos senhores que estão aqui na comissão, doutor Bruno, representante da DELTOMAX, da GE, Secretaria de Segurança Pública, que venha e realmente dá uma solução para a gente que a gente não está aguentando mais não. Eu agradeço também a situação do síndico, o novo síndico que está lá, o Vinícius, que abraçou o caso também, colocou água nos blocos, e está sempre conosco também nos ajudando. Então, foi falado aqui que, igual eu citou lá nos autos da GE, que eu estou atrapalhando outro militar da mesma situação. Tem seis anos que eu moro lá, deputado, não vi ninguém mais entrar na moradia profissional, pelo contrário, estão lá jogados, e nós estamos ameaçados de despejo. Os imóveis, a dificuldade está sendo, pelo que eu estou sabendo, eu venho acompanhado no ano passado, é de transferir esses imóveis para a Coab. A Coab não pode gerenciar uma coisa que é dela. E como é que nós vamos fazer com isso? A solução, então, creio que nós estamos aqui hoje, estou representando os policiais e militares que estão aqui, não em questão de... Como eu vou falar? Em questão, é que nós estamos precisando de ajuda, nós estamos precisando de dar uma ajuda mesmo. Então, eu não estou dormindo direito, então, essa lei aí, que o deputado conseguiu aprovar, nós estamos respaldados nela, pode sim o Estado vender os imóveis para a gente, então, foi que a parte de todo mundo, eu tenho a agradecer, todos estão aqui, todo mundo aqui está preocupado, o meu colega está com despejo ali, ele está com situação de arrombamento de portas, força policial, deputado, se for possível, imagina chamar uma viatura para mim, para me dar despejo, para a minha moradia, então, nós estamos querendo comprar esses apartamentos, que estão jogados pelo Estado, só isso que eu tenho a dizer. Agradecemos ao cabo Anderson Rodrigues de Figueiredo, passamos a palavra ao senhor Rodrigo Sérvio Soares da Silveira. É o último escrito. Os senhores e senhoras aqui presentes, boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou policial militar, total 27 anos e alguns dias, vocês desculpem aí, porque a coisa está pesada. No resumo, no resumo, se é que se pode resumir o que nós estamos passando, eu fiquei doente, eu estou doente, tratamento psiquiátrico, psicológico, além dos gastos com o dia a dia da família, gastos com remédio, medicamentos que são caros e a gente vem passando o que a gente está passando e até hoje. A minha esposa está aqui, a Leila. Os senhores não sabem o que é passar o que nós estamos passando. Não sabem. Eu vou mais além. Eu vou mais além. Isso é covardia. Isso é covardia o que estão fazendo com os policiais, com os agentes de segurança pública. Isso é covardia. Não tem outro nome. Isso é covardia. Covardia é o que fazem conosco. Mesmo passando essas situações tudo, Deus me deu. quatro filhos, graças a Deus. Quatro, sendo que duas delas estão ali. Duas é Deus, é porque Deus tem me ajudado. Estão na faculdade e os outros dois menores estão no Tiradentes. É mão de Deus. É Deus que tem me ajudado. O meu psicológico acabou. fui afastado todas as minhas funções como sargento de polícia. Todas as funções inerentes, pertinentes a um sargento de polícia. Eu estou afastado. Eu sou um ninguém. Na instituição, fazem, de certa forma, deboche, fazem sim. É afiroso, o termo afiroso, viu, gente? é a pessoa tira como o incapaz, entre aspas. Estou afastado. Mas não tem problema, não. Deus é maior. Eu vou sair disso. Eu vou conseguir chegar do outro lado. Eu não vou tirar a minha vida como vários aqui comentaram que vontade para isso não me faltou, não. Foram vários do momento, gente. Vários. Inclusive, o seu comandante Rolilson, nós trabalhamos no primeiro batalhão há muitos anos atrás. E o seu comandante do bombeiro, o senhor está representando, seu comandante, o Deias. O Deias maltrata o policial. O Deias, não estou falando da gestão dos senhores que hoje estão, não, mas das gestões passadas, principalmente estando aqui na gestão do comandante geral da polícia militar, passado, tenente, coronel Helbert Figueiró de Lourdes. Uma vergonha. Ele poderia ter intercedido a favor dos militares, eu estou falando eu como policial militar, ele poderia ter interferido, sim, e não ter feito pelo menos o que? Pressão. a palavra de Deus fala que basta a seu dia, as pressões do dia a dia, a palavra de Deus fala isso, nós não precisamos mais pressão, não, porque o policial vive sobre, principalmente o policial militar, os senhores sabem bem o que eu estou dizendo aqui, vive pressão em cima de pressão, pressão em cima de pressão, muitos fazem o que? Tiram a própria vida, tiram a própria vida, defendendo pessoas fora, ok, defende, porque assumiu aquilo, fez lá na formatura, declarou com compromisso da própria, pelo compromisso da própria vida dele, e os familiares do militar, como é que fica? E o familiar, gente, os filhos, nós somos seres humanos, nós temos que ser respeitados, fui recebido, está ali a senhora primeiro-tenente, Sanda, está aqui atrás, na época, foi lá, é como se fosse um julgamento, ou como se fosse um diatro, eu estou falando aqui, eu sou homem, eu sou bicho homem, bicho de palavra, eu não invento nada não, colocaram em uma sala com quatro ou cinco militares, estrategicamente colocados, e vem falar, fala aqui, assina esse papel aqui, que a determinação da polícia militar é um comunicado seu, para você desocupar seu imóvel, eu falei, não assino, não assino, eu não assino um documento desse, não assino, porque é injusto, é uma coisa covarde, é injusto o que fazem, e o senhor comandante ali do bombeiro, citou ali, isso é a opinião dele, a gente tem que respeitar, mas é a opinião nossa, senhor comandante, o senhor, eu acho que o senhor nem sonha em imaginar o que nós estamos passando, há anos, há anos, nós estamos passando isso há anos, covardia, covardia, e nós vamos brigar, eu, pela minha família, está aqui, eu sou paizão mesmo, eu sou, eu sou pai, pela minha família, eu faço qualquer coisa, que não seja roubar e matar, coisa errada eu não faço não, mas que tiver onde ir, aonde tiver que ir, eu vou, pelos meus, eu faço, eu sou pai, paizão, paizão aqui, eles me deram, paizão, eu sou paizão, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. A presidência agradece ao Rodrigo Sérvio Soares da Silveira, terceiro sargento, ao terceiro sargento da Polícia Militar, Rodrigo Sérvio Soares da Silveira. Talvez a sua fala, Rodrigo, possa fazer com que as autoridades que compõem a mesa a sua fala conseguiu sintetizar exatamente o sentimento. E o pior, sargento Bahia, o pior é saber que a diretoria de assunto escolar e promoção social deveria ter uma outra postura em relação aos seus militares nessas circunstâncias, em vulnerabilidade social. O que o senhor trouxe aqui em relação ao coronel Albert Figueroa de Lourdes, nós assinamos embaixo. E eu falo em meu nome, no nome do sargento Bahia e do sargento Alexandre. Nós assinamos embaixo, porque nós sabemos o quanto que ele serviu ao desgoverno do PT e massacrou a tropa sob seu comando. Não só ele, mas os outros dois. Marco Antônio Badaró Bianchini e André Leão. Era o trio do mal. O trio do mal que serviu ideologicamente ao desgoverno do PT e massacrou a tropa sob seu comando. Então, o que o senhor trouxe aqui não é, pelo menos, para este deputado, para o sargento Bahia, que até então presidia o sargento Alexandre. para nós não é nenhuma novidade. E é esse ponto que nós queremos que as autoridades entendessem por que que tem que se buscar uma solução. Porque para um policial militar chegar aqui na Comissão de Segurança Pública e fazer um desabafo como esse, deputado Alegria, é porque realmente a situação é extremamente delicada. é uma situação que precisa ter uma solução. E uma solução ela só vai ocorrer porque papel não anda sozinho, doutor Bruno. Caneta não anda sozinho. Ações não sanam, elas não se movem, a administração não move sozinha. Ela move com a ação do servidor, do agente político. Então, é preciso que aqueles que estão compondo a mesa levem isso para as respectivas chefias e coloquem a gravidade do assunto. Ou seja, tem que se buscar uma solução o mais rápido possível. Se nós temos uma lei que está aprovada permitindo ali a nação, permitindo que eles possam comprar e ter paz, porque o que a família precisa quando está debaixo de uma tormenta como essa é paz. É paz para poder trabalhar e tocar a vida. Para pelo menos ter a rotina de uma família normal, que é trabalhar, que é os filhos na escola, que é poder fazer o almoço de domingo com a família, é ter uma paz, um sossego. E pelo que eles estão querendo aqui é apenas isso, retomar a paz. E não é possível que o Estado e aquele que defende, como disse aqui, o Rodrigo, que faz um juramento de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida, não consiga ter pelo menos paz para tocar. Por isso que eu me recordo sempre das palavras do professor que aqui esteve quando a gente discutia, no meu primeiro mandato ainda, professor Paulo Neves de Carvalho, doutor em Direito, e nós discutimos, doutor Bruno, a questão da Lei 100, daquele imbróglio também que levou famílias ao desespero, da Lei 100. E o professor Paulo Neves de Carvalho proferiu a seguinte frase durante uma comissão especial, à época presidida pela então deputada da Elbe Brandão. O texto frio da lei não pode sobrepor as questões sociais. É neste momento que o agente público ele deve encontrar uma solução e fazer daquilo que se tem. E aí, o apelo que eu faço ao senhor, ao coronel Ricardo Souza Neto, ao tenente coronel Ronilson, ao tenente coronel Eduardo Cota Ramos, à doutora Rita de Cássia, ao doutor Max Galdini Pavlovski, ao doutor Bruno Oliveira Lenkar, para que a gente não veja o texto frio da lei e esqueça que as pessoas existem, que seres humanos precisam ser alcançados em algum momento. E aí é nós que entramos em cena. É nós que temos que fazer essa diferença. Porque se nós não encontrarmos uma solução, eu não quero deparar com situações, deputado Alegria, pior da que se encontra. Nós temos aqui um caso lembrado aqui, o Daniel Regis Xavier Santana foi ameaçado de ser colocado numa ação de despejo, cumprido a ação de despejo com força policial. Aí eu pergunto, imagine a própria Polícia Militar indo ao Residencial das Américas, é lá mesmo? É lá mesmo? É? Para colocar o policial militar, Daniel Regis Xavier, ele é o quê? Cabo ou sargento? Ao cabo. Daniel Regis Xavier Santana, que esteve no meu gabinete, mas hoje ele está escalado, ele está de serviço, para colocar ele na rua com o apoio de força policial. O oficial de justiça despejando o policial com força policial. Ah, porque o juiz determinou. Mas quem acionou? O próprio Estado. Foi o próprio Estado e ele servia a quem? Ele servia a sociedade em nome de quem? O Estado. Porque a Polícia Militar, o Déias, diz que ele não obedeceu a notificação, portanto acionou a GE, acionou a GE, acionou o Poder Judiciário para uma ação de despejo e ele encontra uma situação como essa. Eu não quero, deputado Alegre, deparar com a situação pior do que nós estamos vendo aqui hoje. Porque é desesperadora. Você ouviu aqui o relato das esposas e dos policiais que aqui se encontram dizendo que é uma situação de total abandono. O síndico, que tem 77 apartamentos que não pagam, cuja propriedade é o Estado, o Estado não paga e como é que você tem o dinheiro para administrar? Como é que você paga água, luzes, como é que você conserta um vazamento, um cano que estourou, um rompimento, uma descarga que estragou num desses apartamentos, como é que fica? Como é que fica um portão que deu problema, um cadeado que foi estourado, uma cobertura, talvez, simplória, de uma garagem improvisada, de um mato que precisa ser capinado, de uma reparação hidráulica, elétrica, de uma pintura, se o Estado não paga? Eu pergunto especificamente sobre esse assunto, doutor Bruno, como é que a Coab, é a Coab que tem responsabilidade pelo pagamento dessas taxas? O senhor sabe nos informar? Como é que anda isso? A Secretaria de Segurança Pública é responsável pelo aporte dos recursos, e a Coab operacionaliza o pagamento. E aí, mais uma vez, a burocracia consome a realidade fática, infelizmente. Então, fazer um apelo aqui, como dizia Napoleão Bonaparte, e desse assunto eu acho que o coronel Ricardo entende muito bem, e aí nós falamos uma linguagem mais própria de caserna, e aqui abstrai o deputado e entra o militar da reserva, não tem bom ou mal regimento, tem bom ou mal comandante, não tem bom ou mal regimento, tem bom ou mal comandante. O que nós esperamos que o secretário Mário Lúcio Alves de Araújo entre nisso para valer, busque uma solução, porque se tem uma coisa que nós admiramos na caserna, é que quando precisa ser feito, a coisa é feita. Busca-se uma solução, determina-se o cumprimento e manda, paga a missão e a missão deve ser cumprida. Então, eu queria que o senhor levasse essa pelo, coronel Ricardo Souza Neto, ao secretário hoje ainda, para mostrar que o abandono de 77, é isso mesmo? 77, a falta do pagamento piora mais as condições de vida, de higiene, do que eles que estão lá. É uma das maneiras de tentar minimizar o sofrimento dessas famílias. Então, esse apelo vai direto para o senhor, porque, se é, é a ser justo, porque está administrando, para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível, e que esse aporte financeiro seja de pago, porque os residenciais, doutor Elegrio, é do Estado. Então, se é do Estado, o Estado paga a taxa de condomínio, o responsável por administrar resolve os problemas o mais rápido possível. Por outro lado, o compromisso que eu solicito do representante aqui, do Dias, é que envie de esforços e leve esse apelo da Comissão de Segurança Pública ao coronel Welleson e ao comandante geral da Polícia Militar, para que também faça gestão ao governador, gestão imediata ao governador na busca de uma solução com os problemas aqui relatados. Eu vou pedir à nossa consultoria que elabore um dos requerimentos para que as notas taquigráficas sejam enviadas ao comandante geral da Polícia Militar, ao chefe da Polícia Civil, ao secretário de Estado de Segurança Pública, ao presidente da Coab, ao advogado geral do Estado, ao governador do Estado e ao chefe da Polícia Civil, para que as notas taquigráficas cheguem a essas autoridades e não só o envio das notas taquigráficas, para que as autoridades aqui nominadas, que serão destinatárias das notas taquigráficas, enviem todos os esforços na busca de uma solução o mais séria possível para que realmente essas famílias deixem esse sofrimento e que esse sofrimento possa ser muito em breve, Rodrigo, uma página virada da história dessas famílias. realmente nós estamos nessa labuta há muito tempo. Eu já recebo os policiais e os familiares há muito tempo em nosso gabinete. Estamos aqui com o representante do secretário para assuntos legislativos, que faz aqui, está acompanhando. Espero também que o senhor também nos ajude que essa informação chegue o mais rápido possível, assim como o coronel Ricardo que se encontra presente, porque nós precisamos buscar a solução. As autoridades, quando querem, quando se unem e quando se unem para um propósito para o bem, realmente as coisas funcionam, mas é preciso atender esse pedido de socorro, esse grito de socorro que foi aportado aqui na Comissão de Segurança Pública. deputada Elegria. Obrigado, deputada Registro e agradeço a presença do deputado Celisa Viola. Deputada Celisa Viola, ainda bem que Vossa Excelência chegou um pouco depois, senão teria que compartilhar aqui o sofrimento e o desespero, assim como nós compartilhamos, dos familiares e policiais que estão entregues à própria sorte nos residenciais, nas moradias funcionais, completamente abandonados pelo próprio Estado e é por isso que eu falo que ainda bem que a senhora chegou depois e não precisou compartilhar do sofrimento dessas famílias aqui. A presença de Vossa Excelência é importante para a votação dos requerimentos e eu agradeço a presença de Vossa Excelência. com a palavra o deputado Alegre. Bom, peço desculpas até porque eu tive que sair para atender um chamado lá no gabinete e não tive oportunidade de ouvir as falas, mas eu confesso que eu deveria ter atrasado um pouco mais. Me desculpe, Rodrigo, mas eu não gostaria nunca de ouvir essas lamentações de um colega que passa a vida inteira defendendo o ser humano, defendendo as pessoas que estão aí porque a hora que aperta a primeira coisa que eles ligam é para a polícia. Aí a rádio patrulha tem que mandar o policial ir lá. E me lembro muito bem, Rita deve lembrar, em Araxá tinha lá umas casas funcionais, parece que em torno de umas 16 e foram divididas essas casas e quando eu assumi a regional de Araxá veio um documento para tirar os policiais civis que haviam lá nessas casas. Eu falei, eu não vou tirar não, não vou tirar, entra na justiça para tirar. Eu sei que até hoje eles estão nas casas lá, não saíram, alguns policiais saíram porque compraram casa no outro lugar, isso é normal, acharam que seria melhor até ceder para um que estava chegando, que estava lá com dificuldade. Olha, o que me assusta é que tem mais 74, 77, 77 apartamentos que deveriam estar ocupados, será que não tem policiais, civis, militares, bombeiros aí precisando de moradia? Olha, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão de que o governador ainda não tem conhecimento disso, porque ele é ser humano e quem ouve o que a gente ouviu aqui, o que eu ouvi do Rodrigo, Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa, eu também sou pai e também já fui despejado, quando eu era menino saiu eu, meu pai, meus irmãos procurando lugar para ficar e não tinha, então eu sei bem como é que funciona isso, sabe por quê? Porque a gente não deu conta de pagar o aluguel na época, então eu vejo essa situação e vejo o seu desespero, mas eu acho que você tem que levantar a cabeça, amanhã é um novo dia e cada dia é melhor, pode ter certeza disso, Deus não manda frio para quem não tem cobertor não, e o que ele está te mandando, a sua família precisa de você e você tem que erguer a cabeça e nem pensar isso que você falou que já pensou, nem isso você deve pensar, porque cada pensamento desse ele te joga lá de cima um fardo maior para você carregar, a vida da gente ela é liberada por nós, nós temos o livre-arbítrio na maneira de agir, mas você não pode pensar essas coisas, sua família não quer que você pense, então eu acho que você tem que erguer a cabeça, tocar para frente, o Bruno tem que nos ajudar a resolver isso, Bruno, as casas estão lá, são 77 apartamentos, pega policiais que estão passando dificuldade, bota para morar lá, porque eles vão ajudar a pagar o condomínio, o Estado não precisa disso lá não, não precisa disso, ajuda, está fácil, eu sei que se você chegar, conversar com o governador, isso, não precisa nem passar pelos demais, vai ser resolvida essa situação, porque, como é que você vai fazer, se está lá abandonado, está dando problema, ajuda, isso é o que nós temos que fazer, nós viemos aqui na terra para fazer a nossa parte, nossa caridade é ajudar as pessoas. Senhor presidente, eu devolvo a palavra. Agradecemos as palavras de vossa excelência, mas eu quero aqui, sargento Bahia, fazer um pedido ao senhor, e eu vou pegar as falas do do nosso sargento Rodrigo Sérgio Soares da Silveira, é bom que o atual presidente da ASPRA, o subtenente Éder, a pena que ele não está aqui, ele teria que estar aqui para ouvir, para ele entender contra quem nós estávamos brigando no governo passado, porque aqui não foi a fala minha, não foi a do Alexandre, eu sei que o sargento Bahia tem absoluto conhecimento, mas é bom eu lembrar disso, quando eu saí em defesa da OMM e da OPM, que se aliaram incondicionalmente ao governo do PT no governo passado. A presidência agradece a presença da deputada Celeste Aviola e solicita a deputada e o deputado que possam subscrever também os requerimentos que serão lidos, peço o apoio. Considerando que nós já estamos na terceira fase, os deputados que subscrevem requerem a vossa repasso a leitura dos requerimentos e a votação dos requerimentos subscritos pelos deputados deputado Eli Grilo e deputado Celeste Aviola e deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência os termos regimentais sejam encaminhados à governadoria do Estado e à Secretaria de Estado pelo Legislamento de Gestão e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido providência para que disponibilize recursos com vistas à regularização e continuidade do pagamento das taxas de condomínio das moradias funcionais do programa Lares Gerais tendo em vista que a falta de pagamento impacta diretamente na manutenção de todo o residencial das Américas bem como no convívio social dos moradores. Esse é o primeiro requerimento O segundo requerimento que seja encaminhado à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais e à Advocacia de Gera do Estado pedido providência para junto ao governador do Estado e demais secretários de Estado desenvolvidos com a máxima urgência de soluções para o cumprimento do disposto do artigo 58 da Lei nº 22.606 de 2016 que autoriza a alienação dos imóveis residenciais pertencentes ao Estado de forma a dar segurança e qualidade de vida aos servidores e suas famílias que residam nas moradias funcionais do Programa de Novas Gerais tendo em vista que os profissionais de segurança pública que a utilizam são servidores ameaçados em razão de exercer suas funções de combate à criminalidade ou que residem em local de risco que passaram pela sindicância interna de cada instituição de origem para que essa situação de risco fosse comprovada e por conseguinte foram penalizados do convívio social já que tiveram que fazer mudança na rotina familiar como matricular os feiros em outras escolas e modificar deslocamentos para o trabalho causando transtorno para toda a família terceiro requerimento que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública ao Comandante-geral da Polícia Militar ao chefe da Polícia Civil pedido de providência para buscar soluções com a máxima urgência para o cumprimento do dispor do artigo 58 da lei 22.606 que autoriza a alienação dos imóveis pertencentes ao Estado de forma a dar segurança e qualidade de vida aos profissionais e suas famílias o outro requerimento seja encaminhado à Advocacia Geral do Estado pedido de providência para solicitar a suspensão das ações de despejo que estão tramitando em desfavor dos profissionais de segurança pública que utilizam as unidades residenciais dos programas mais gerais até a alteração do decreto estadual 46.109 2.2002 relacionada a ampliação do prazo de vigência da permissão de uso de moradia funcional tendo em vista que os profissionais de segurança pública que as utilizam são servidores ameaçados em razão de suas funções de combate à criminalidade ou do requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedindo providência para suspender junto à diretoria de educação escolar e assistência social as notificações para desocupação de imóveis do programa de lares gerais até que as alterações do decreto estadual 46.109 de 2012 relacionada a ampliação do prazo máximo de vigência da permissão de uso de moradia funcional tendo em vista que os profissionais da segurança pública que utilizam são servidores ameaçados em razão de suas funções de combate à criminalidade ou do requerimento que seja encaminhado à governadoria do Estado pedindo providência para alterar o decreto 46.109 de 2012 para prorrogar o prazo máximo de vigência da permissão de uso de moradias funcionais do programa de lares gerais tendo em vista que os profissionais da segurança pública são servidores ameaçados em razão de exercerem suas funções de combate à criminalidade ou que residam em local de risco que passaram pela sindicância interna de cada instituição de origem para que a situação de risco fosse comprovada e por conseguinte foram penalizados o convívio social a presidência solicita a consultora doutora Michele que acrescente aqui e também para se adequar ao disposto do artigo 58 da lei 22 606 de 2017 especialmente no artigo 58 para que possa acrescentar esse requerimento considerando a mudança da alteração da legislação Sr. Presidente V. Exª tem a palavra eu solicitei aqui a nossa assessoria que além desses requerimentos já fora lidos por V. Exª seja inserido também um requerimento que ao invés de pedir para serem desocupados os imóveis que as instituições façam uma pesquisa dentro dos seus quadros tanto o sistema prisional polícia civil e militar para ver se não tem lá 77 pessoas famílias que estejam precisando e que esses imóveis sejam destinados a moradia dessas pessoas para que ele 107 107 apartamentos para que essas pessoas possam ajudar a manter em condições dignas de moradia tem que ser levantado fazer a parte social da instituição tanto a polícia civil quanto a polícia militar o sistema prisional para que possam ser ocupados ao invés de estar pretendendo desocupar eu acho que tem que habitar os demais eu acho que tem que ser levado isso pedir a ela que fizesse um requerimento para que a comissão pudesse assinar para que a gente pudesse ao invés de desocupar nós pudéssemos habitar o restante que está lá a presidência solicita com a consultoria que elabora o requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência os termos regimentais seja encaminhado ao chefe da polícia civil ao comandante-geral da polícia militar ao comandante-geral do corpo de bombeiro ao secretário de estado de segurança pública e ao secretário cuja pasta os agentes sócio-educativos pertencem não sei se é a C10 acho que é a C10 a C10 mesmo os sócios educativos então subordinados bom para que possam fazer uma consulta interna entre os integrantes das forças de segurança pública de famílias que necessitam de moradias dessas moradias para que possam ocupar as 107 moradias que estão disponíveis ok que sejam disponibilizadas essas moradias para também que possam ocupar nas mesmas moldes que estão sendo ocupados hoje e também com a preferência também para a sua aquisição ressalto ainda que conforme observado o requerimento as moradias deverão passar antes pela reforma para que sejam disponibilizadas este é o requerimento a presidência vai submeter os requerimentos cada um por sua vez em votação os requerimentos aqui já com a sua leitura já realizada em votação os requerimentos os senhores deputados e a deputada que aprovam permaneçam como se enquanto aprovado os requerimentos a presidência mais uma vez agradece a presença da ilusa deputada Seris Laviola que não é membro não é membro desta comissão mas veio aqui nos socorrer e no momento extremamente necessário para que a gente pudesse aprovar esses requerimentos e não deixasse essa pauta sem uma resposta já de imediato em relação ao problema a presidência gostaria de agradecer a presença de todos os convidados das autoridades aqui presentes fazer um apelo já que do ponto de vista formal os requerimentos foram já aprovados pedir a nossa assessoria da comissão que agilize ao máximo a elaboração desses requerimentos para que eu possa assinar hoje à tarde ainda e pedir a cada autoridade aqui que representa a instituição que faça também o apelo a sua chefia imediata aliás ao chefe da instituição não a chefe imediata mas ao chefe da instituição no caso aqui das forças de segurança pública e leve esse pedido da comissão de segurança pública para que a gente possa agilizar ao máximo e tentar pelo menos tentar reduzir num prazo mais breve possível ou minimizar o sofrimento dessas famílias que elas possam viver com dignidade afinal de contas nós estamos falando do agente público do agente estatal que deve no mínimo respeito por parte do estado e além do respeito ser tratado com dignidade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca para as devidas reuniões já publicadas conforme a ata agradece a presença dos convidados das autoridades do povo presente determina a matura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos e a presidência e a presidência a presidência Obrigado.